Alô! Hoje eu tô aqui com o Maurício Barros, porra, tecladista, compositor, produtor musical, membro do Barão Vermelho. Irmão, porra, muito obrigado por ter vindo aqui. Prazer estar aqui. Olha lá, ele todo mundo ainda com medo. Não, eu passei a porra do álcool. Eu só não posso botar a boa na cara. Pô, que bom que a gente tá podendo estar de novo, né, cara? Ó, vou rodar a porra da ampuleta aqui. Isso aqui é o meu parâmetro, tem duas horas e quinze. Tem quarenta anos de história pra contar. Porra, história pra caralho, né? Eu sei que você tá com a carreira sola agora, eu quero chegar nela, mas vamos começar pelo começo? Sei que manda. Então, como que a música chegou até ti? Desde sempre, literalmente, sabe? Como eu vejo, é desde sempre. Porque eu me lembro, talvez a lembrança mais remota que eu tenho, assim, da minha ligação com música é uma figurinha de álbum, cara, do primário, jardim de fãs, sei lá, uma coisa assim bem antiga. E eu me lembro que era uma cobra, um grupo musical, que devia ser da moda ali, Beatles, isso é anos 60, início de 70, talvez, ano 60, final dos 60, e tinha os Cobras da Guitarra. E eu me lembro que aquilo ali na minha cabeça era a minha banda, os Cobras da Guitarra. E era uma figurinha de álbum de criança. Então, isso eu me lembro, que às vezes, essa ligação, essa vontade de ter banda e tal. E eu acho que isso aí, muitas coisas, até porque os programas de televisão, todos, tinha sempre o Banana Split, tinha uma banda, os Monkeys, enfim, o que você imaginar aí, sempre tinha uma banda, os desenhos animados e tal. Era ali o rock, a música pop, em função dos Beatles, sucesso, né? Eu acho que todo mundo... E depois disso, eu, enfim, sempre que estava jogando futebol, com qualquer garoto, jogando pelado, indo na rua e tal, chovia, eu ia pra casa da minha avó, do meu avô, e que a minha avó tocava piano, minha avó era pianista. Não era pianista profissional, embora tocasse piano, mas, enfim. E eu ia pro piano e ficava... Catando nota ali. Nada. Ficava, crente que estava compondo, estava convicto. Fazia, eu gravava em fita cassete, meia hora, uma hora, tocando nada. Não sabia porra nenhuma de harmonia. Não sabia nada, eu fazia umas coisas, davam mais certo, outras de nada. Não era nem harmonia, eu acho que não fazia, nem sabe. Era simplesmente tocar. E pegava os amigos, alguns fugiam de mim. Porra, lá vem o Maurício que a gente fazia, ficava tocando bandeira, pegava umas coisas que eu botinha lá. E você ficava ali? E eu ficava assim não, cara. Eu ficava meio... Cantando num... Uns davam certo, todos davam errado. Exatamente. A maioria provavelmente é errada. Mas pra mim era uma coisa que eu... Essa ligação desde criança, então. E vontade de ter banda. Eu me lembro que na rua, perto da minha casa, tinha uma banda. Uma banda que não dei nada, uma banda de jovens. Quer dizer, se eu era criança, vocês iam ser adolescentes na época. E eles tinham uma banda, eu ficava fascinado. Eu passava de skate ou a pé mesmo. Voltando do colégio, ficava vendo. Eles... Era no segundo andar lá. Tipo uma sala que eles tinham de ensaio. Eu ficava vendo os instrumentos. Eu achava, cara, o máximo. Então isso sempre teve, sabe. Essa ligação com música, com banda. A vontade de ter banda. E aí comecei a ter aula de piano. Minha avó me deu umas noções de piano. Eu comecei a ter... Cheguei a ter aula de violão. Comecei a ter aula de piano no colégio. Aula particular, aula depois da aula. Enfim, fui me aproximando mais organizadamente assim. Da música, né? É, e cheguei até o ponto que aí já adolescente, já 17, 16 anos, eu e o Guto, Guto Goff, que era meu amigo de colégio, ele é batista do Barão, é meu amigo de colégio desde essa época, desde a adolescência. E a gente foi estudar com outros amigos na ProArte, né? Que é a escola de músico que tinha ali na Rua Alice. Sim. E o... Curiosamente, o Frejá estudava lá. Mas não nos encontrávamos, mas ele estudava lá. E o Derto também. Olha que loucura. E a gente... E vocês não se conheceram ali. Não nos conhecíamos, só eu e o Guto mesmo. E... Mas nessa época não tinha muita escola, né? Eu acho que tinha Antônio Adolfo já. É, tinha, 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 ou então tinha que fazer universidade mesmo. E aquela ali, por alguma forma a gente chegou nesse lugar, que foi mais legal. O meu professor era o Miguel Seba, professor era piano erudito, né? Eu tinha aquela coisa do Keith Emerson, do Rick Wakeman, né? De querer tocar, vou botar pra foder no piano erudito e tal. Mas não tive o menor saco. Eu fiz um ano, eu já tocava, aí sim, eu já tocava algumas coisas, já tinha feito uma coisa, uma ou outra coisa em banda, assim, de... Com Guto, com amigos. É... Coisa instrumental, meio... Mas eu digo assim, eu sei ler partitura, eu leio partitura, mas nunca exercitei muito. De chegar em várias gravações... Não, não, chegar e botar, ele sair tocando, nem pensar. Mas se tiver que, pô, tiver um negócio, uma obrigação de teclado ali que tem que pegar, pô, deixa eu só pegar, tirar, beleza, eu decoro. Então, também isso é uma coisa que... Eu me lembro que a gente, quando tocava com o Serginho Trombone, com o Bidinho, eu ficava fascinado, né? Daquele negócio da leitura e tal. É impressionante mesmo, né? O Zé Carlos Bigorna, exatamente. E uma vez ele falou, pô, eu fico fascinado você tocando 30 músicas num show sem ter que ler uma música sequer, sem lembrarem de tudo. É porque são relações completamente diferentes com a música, né? Aí eu achei bacana também esse olhar deles em relação ao lance da gente tocar 30 músicas, sei lá, um show inteiro, tudo decorado, também tem um mérito, né? Sim, claro. Mas enfim, mas eu gostaria de ler melhor partitura, se tivesse ido mais às aulas ou levado mais a sério o negócio. Mas eu já tava... Mas aí você não ia ter banda. É, é, talvez. O caminho teria sido diferente, né? Você e o Guto já se conheciam de moleque, que bacana, bicho, coisa da banda mesmo, quando começa no colégio. As grandes bandas começam assim, né? É, eu conheço o Guto, eu tinha 12 anos, o Guto tinha 14 anos, foi na segunda série do colégio, a gente estudava no colégio da Imaculada Conceição, aquele que tem aquela igreja ali na Praia de Botafogo. E ele já tinha uma bateria em casa? Não, ele nem tocava bateria. A gente, ele brinca que a gente decidiu virar músico no mesmo dia, que a gente ia ser músico. E, e acho que as primeiras baterias que ele tocou, eu não sei, não sei se eu não sei. Não, porque eu me lembro quando eu tinha banda, molequinho, achar um cara que tinha uma bateria, o baterista, ele era um item raro, né? Cara, achar tecladista que tinha teclado era o mais raro ainda. Raro também. E mesmo guitarrista, eu me lembro que a gente, na verdade, chamou o Edom, José Edom, que infelizmente faleceu ano passado, querido amigo nosso, super guitarrista, foi produtor da Globo e, produtor musical da Globo, e ele, a gente chegou a ter banda, eu e o Guto com ele e um outro amigo, era uma banda instrumental, tudo era meio instrumental, porque ninguém cantava, ninguém tava afim de cantar, era tudo meio progressivo, meio fusion, sabe, assim, eu gostava mais de rock progressivo, rock and roll também, mas... Qual era o disco que tava, assim, tocando no teu quarto direto nessa época aí? Ah, o disco talvez difícil, mas eu posso dizer que, cara, eu ouvia muito os progressivos, Genesis, Emerson, Lake & Palmer, gostava muito de Led Zeppelin, que era uma coisa que saiu um pouco dessa curva, mas eu gostava, sempre gostei muito, talvez a banda que eu mais gosto, Pink Floyd, enfim... A galera pirada no progressivo. Mutantes, eu lembro que eu gostava muito do Mutantes no País dos Bauretes, foi um disco que chegou, meu pai ganhava disco, meu pai era da área de promoção do Globo, ele era gerente de promoções do Globo, Projeto Aquários, tudo isso ele que fazia, o Rick Winkman ele que trouxe. Olha só. Quer dizer, o Globo, claro, mas eu digo ele que era o chefe do departamento, e o Genesis também, então eu muito jovem assistia, eu fui no hotel conhecer o Rick Winkman, é, conhecia, vi, eu vi o Rick Winkman, é, não falei nada, enfim, mas eu acho até que isso foi fundamental pra eu, de repente, ter aquela convicção de ser tecladista, sabe, Rick Winkman, dono do conjunto, puta, cheio de teclado pra caralho, e tava num momento muito de teclado, né? Sim. Assim, eu digo, a cena progressiva, tinha muito essa coisa de teclado, e tinha o piano em casa, enfim, eu acho que juntou tudo. E essa banda meio não rolou, parou, em um momento... É, mas desculpa, eu me desvirtuei aqui, o Frejá, eu me lembro que quando ele, o Edom comentou comigo, com a gente, olha só, porra, tem esse cara, esse guitarrista, estuda até lá na Proarte, é, o Frejá, Roberto Frejá, e, porra, ele tem amplificador, eu me lembro que ele comentou isso, cara. Era um ativo, né? É, não, você tem um amplificador, porque senão era aquela coisa de ter aquele, você se lembra daqueles pererecas que a gente chamava, o Genine, que isso era muito comum, ele não, ele tinha um mesa bug, cara, que era uma novidade. O cara já tinha um ampli legal, né? O compacto, era um aquele 60, eu não sei o termo técnico desse, era um begezinho bonito, e... Porque tinha isso mesmo, na época da banda, eu lembro, eu novinho, tem um ciclano que tem uma caixa ciclotron que você consegue enfiar tudo, aí, porra, traz o cara pra banda. Não, cara, o Paulo Henrique, que também, que é dessa turma de amigos, inclusive da Proarte e tal, que é o PH, que depois trabalhou na Globo também com produtor musical Tempo, um tempão, tocou com o Léo Jaime, ele, a gente, era muito amigo, somos amigos até hoje, mas aí, eu digo, a gente, nós éramos muito amigos nessa época, então era o seguinte, ele comprava um Wurlitz, que o pai dele tinha, eu comprava um Hodes. Aí vocês usavam os dois? Ambos tinham os dois. Aí ele tinha um piano elétrico, não sei o quê, ele comprava um Mug, eu comprava um Korg Lamb, enfim, porque a gente podia ter um pouco dos dois, quando eu não tinha, quando ele precisava, eu me prestava os meus, ele me prestava os... Que legal. E teve uma história maravilhosa. Meu pai também tocava piano, meu pai às vezes chegava do trabalho e tocava, e ele ia tirando uma partitura, eu me lembro dele tocando... Sonata au Loire, era a música que ele parava, e eu falava, e ele ia sempre, cada dia ele ia andando um pouquinho, um pouquinho mais, pra ele era um hobby, ele não era pianista, mas ele tocava, ele ia, sabia? E eu me lembro que o Paulo Henrique comprou um Hammond, caralho, cara, o Hammond pra gente era uma coisa muito foda, tipo, caralho, o Holog, um Hammond, porra, e aí ele comprou, cara, aí a gente ia, porra, querendo que ele me ligasse pra falar, e aí cara, como é que é a porra do cara? Aí daqui a pouco ele me liga, eu falei, e aí porra do cara, cara, porra, com a voz super triste, eu falei, ué, o que que houve? Aí ele falou, cara, o Hammond não entrou na minha casa. Puta que, o pai não passou na porta. Não passou na porta, cara, no apartamento. E aí na tua casa... Aí ele falou, cara, posso deixar ele na sua casa? Eu, pô, já rindo, falei, cara, deixa eu falar com meu pai. Aí liguei pro meu pai, ele falou, porra, claro, vai ser do caralho, pô, eu vou deixar um órgão aqui. Igual que eu ficava na sala. Era do caralho. Uma época que tinha música no colégio, né? Uma época que tinha música no colégio, as casas tinham um piano de armário sempre. Sim, sim. É um outro momento, né? Não, mas eu não peguei isso tão, não. Isso talvez um momento anterior. Eu peguei, eu tive aula, tinha aulas de piano, tinha várias salas de com piano lá nesse colégio que eu estudei. Mas não era comum, por exemplo, garotos querendo estudar piano. Eu digo assim, eu me lembro que talvez eu, dessa minha adolescente, eu que estudava piano. Eram mais meninas, eram mais meninas, e talvez meninos mais jovens e tal, mas eu me lembro que piano, e tinha, mas não tinha, não era uma das aulas que tinha, pelo menos no meu colégio. Mas eu acho, certamente sim, cara, assim como tinha latim, antes, eu já não peguei latim. Não, eu também não, mas meu pai falava que, porra, estudou latim. Foi piorando, foi, a humanidade foi emburrecendo bastante. E vai emburrecer, acho que vai emburrecer mais ainda. Só tá piorando, bicho. Você sabe que o Fernando Caneca veio aqui, e o Fernando Caneca, olha eu, sabe que o Vidal veio aqui, Fernando Caneca. Sim, ah, eu vi, eu vi. E falou dessa coisa... Botafoguense, gente boa, enquanto ele na lagoa. Por que veio o Caneca na minha cabeça? Mas também são amigos, né? É. Quero trazer o Caneca aqui também, mas ele falou dessa coisa da galera que decora as coisas no YouTube, né? Esse novo tipo de saber. Sim, sim. Que tá muito comum, né? Sem muitas camadas. O cara já pega pronto, porque, porra... Já viu o cara, muitas vezes, até o próprio músico que fez, dando um workshop, mostrando. Tem muita coisa... É, ficou mais simples. O Paulo Junqueiro veio aqui e falou isso. Falou, cara, a gente ouviu o disco gringo, a gente não fazia a menor noção de como que eles tinham chegado naquele som. Sim. E a gente ficava lá nas nuvens testando. Agora você olha lá como foi gravada a guitarra do escutal, tem o cara vivo. Sim. Olha, a gente comprimiu assim, foi assim, foi assado, tá mais simples, né? Com certeza. Eu dei uma mergulhada nessa parte mais técnica, vamos dizer, de mix, né? E entrei num universo, cara. Eu passei acho que um ano e meio nisso, mergulhado, que eu digo, né? Claro, interesse eu tenho, vejo e tal. Mas eu digo mergulhado. E aí você vai entrando, aí vai descobrindo outro cara, vai descobrindo, daqui a pouco você vai achando, tipo, mix with the masters, né? Tem essa coisa. Eu digo, não o curso propriamente lá. Mas os vídeos gratuitos, né? Os vídeos, cara. E os caras que mixaram, e o Pensados Place, por exemplo, pô, é uma coisa, cara, e ele entrevistando, aí você vai, pô, você entra no universo, aliás, qualquer coisa, né? Se você entrar no universo de, sei lá, de como fabrica brinquedo, de não sei o que, você... Cara, informação infinita, né? É, é. E você viu, esse canal, que tem cento e... Nesses papos, ela tem quase 150, tem gente que chega ali por algum motivo e de repente fala, cara, não consigo mais parar de assistir. Mas é bem isso, você chega num canal de mixagem quando você vê, caralho, quando você vê se tá horas vendo aquilo, dias, semanas, meses, né? A minha filha que uma vez, ela ainda era, não sei se ela era criança, não, acho que ela já era jovem e tal. E eu lembro que ela falou que o dia que ela me contou que ela entrou numa livraria e olhou todos os livros que ela queria ler, e ela falou, cara, ficou depressiva, ela falou, cara, eu não vou ter tempo de ler todos os livros que eu quero, porque ela era uma leitora voraz. E é tipo isso, cara, se for assim, cara, tem informação de tudo, pra tudo, o que é muito bom. Mas também tem a questão do pouco tempo que se leva pra aprender as coisas de uma maneira mais superficial, e você tem muita gente que é boa decorando coisas, né? É, cada um tem o seu time. Eu acho que cada tempo também tem suas vantagens. Hoje, porra, qualquer pessoa pode ter acesso a informação, que eu acho uma coisa impensável nessa época que tinha Barça, né? Você tinha comprado enciclopédia. Até ter CD, você ia na casa de alguém que era rico, o cara tinha muito CD, muito disco. É, é verdade. Você não tinha dinheiro pra comprar, você não tinha os discos, né? Não, você escolhia... Eu me lembro que o meu presente de Natal, que meu pai me dava, né? O equivalente seria depois, quando eu já sabia que no Papai Noel, essa questão, o presente que meu pai me dava de Natal era tipo um disco na Modern Sound, ali em Copacabana. Sim. Aquela loja que quem conheceu sabe o que era aquilo nos tempos altos. No Brasil é a coisa mais legal, né? É, eu desconheço outra tão bacana como ela, se teve, eu não conhecia. E ela ali no final dos anos 70, início dos 80, cara, ela tava voando, essas coisas... Porra, eu me lembro que o cara não se entrava, porque o cheiro dos discos importados era diferente, porque vinha com plástico, sei lá o quê. E eu sou desses caras que gostavam de ler o livro também, mas sentia o cheiro do livro, sentia o disco, e muitas vezes vinha com conteúdo a mais. Porque era de fora, né? Cara, eu tinha o disco... Você pegou lá com vinil, então, ainda? Peguei com vinil. A Modern Sound, quando eu já fui, já era CD. Não, tem nota de CD também, alucinante, mas eu peguei com vinil, cara. Fiquei no final dos anos 70. Então, o meu presente era esse. Era, que disco que eu vou comprar? Tinha essa, que disco eu vou dar esse shot? Tinha que eu vou gastar minha grana, garoto, sem grana? Era um, né? É, eu tinha que escolher um, e era mais caro, era o dobro, o triplo do preço de um... E os vendedores entendiam de música pra caralho, né? Música clássica, o cara do rock. Eu me lembro disso, que eu ia lá e falava, cara, eu quero conhecer Beatles. O cara falou, ó, compra o Sgt. Peppers. Esse é legal. E não tinha em nenhum lugar que você comprava esse disco, né? Sim, sim. Era só ali. Mas vem cá, voltando, que eu tô ficando bom nessa coisa de decorar onde que volta. Aí eu tô ficando... Bom, de vez em quando, calar a boca, porque se deixar eu vou sair metralhando. Não, mas é, pô, a galera quer saber mesmo, cara. A questão, o Barão nasce como ali nesse encontro? Você entra o Frejá por conta da indicação... Do Edom. Do Edom. Na verdade é o seguinte, eu e o Guto começamos a tocar... Quer dizer, a gente tinha essa banda instrumental e... Fomos ver o Queen. Aí a banda meio que acabou. Aquela coisa também de garoto. Se a banda... Você tem uma banda, dura dois, três meses, o cara tem que estudar, o outro viaja. Aí, pô, acabou a banda, vou matar outra. Normal. Aí a gente foi... Em 81, viajamos pra ver o Queen. Pô, ele com 20, eu com 18, 17, ele com 19, uma coisa assim. Aí viajamos um grupo de pessoas. Tipo, aquele negócio, você vai no ônibus, tipo, cantando as músicas. Todo mundo tava indo pra ver o Queen. Era o puta do lance de estar vindo o Queen em 81. As bandas não vinham. Tinha vindo o Gênesis, tinha vindo não sei lá quem, o Frank Sinatra. Era assim. E aí veio o Queen, cara. A gente foi pra São Paulo. Assistimos no Morumbi. E voltamos decididos, com aquela experiência, aquilo tudo, decididos a montar uma banda de rock. Em 81 isso. E montamos. Eu me lembro que eu tinha levado já um som com o Dé. E chamamos o Dé. Pro baixo. Depois chamamos... Cara, na verdade, já que a gente aqui tá com o tempo, vou te falar uma coisa. Na verdade, tava lembrando aqui. A gente montou uma banda. Eu chamei o Tony Roqueiro, que era um cara... Tony Roqueiro. Tony Roqueiro, linda. Porque eu morava no Rio Cumprido, onde os ensaios do Barão, inclusive, começaram. Na sala da casa do meu pai. É ali perto de onde o Billy Brandão morou muito tempo. Também uma época lá, é, é. E... É, não é perto ali, mas era no mesmo bairro, né? É perto da Universidade de Estácio de Sá. Ah, sei exatamente onde eu morava. E aí, o seguinte, o... Eu chamei o Dé, porque eu já tinha levado um som com o Dé. Porque o Edom tinha falado, ah, ele tem teclado, tem tecladista, enfim. Essas coisas. Naquela época era mais importante ter um teclado do que você saber tocar a teclada. E aí, eu fui levar um som na casa dele, até aí, não dei nada. Foi mais uma jam mesmo, uma condição. Depois, aí eu lembrei dele. Só que, porra, eu voltei pra ver uma história. É... Pô, o cara... Não, peraí, deixa eu descontar e volta pro mesmo ponto. Puta que pariu. Ai, ai, ai. Bom, é o seguinte, na verdade, o... Era eu, o Guto, aí chamei o Tony Roqueiro. Porque o Tony, ali no Rio Cumprido, ele era pra mim... Porra, ele era o cara... Ele era mais velho, ele é mais velho que a gente. Uma geração, pelo menos. Mas eu me lembro daquela figura, roqueirão, cabeludão. A gente falou, pô, esse cara é o guitarrista da nossa banda. Mas ele era o puta do músico também, não era só visório. Era um cara que tocava mesmo. E aí, a gente chamou ele. E chamamos o Kayate, Cláudio Kayate. Que era muito amigo nosso, um cara super musical. Tocava piano, violão. Sabia tudo de Beatles. Tocava baixo também e tal. Tocava baixo. E chegamos até alguns ensaios lá no estúdio, inclusive, da casa do Tony Roqueiro, também no Rio Cumprido. Mas ele tinha uma onda muito... Ele toca com dedeira e tal. Ele tem uma pegada mais naquela onda mais... Ele toca muito bem, mas ele tinha uma sonoridade mais... Johnny Winter, sabe? Uma coisa que não era muito o que eu e o Guto, embora gostássemos, queríamos fazer. E não rolou. Só que, na verdade, não rolou. A gente achou que não era bem aquilo que a direção ia. Não por ele, por causa de uma besteira. Porque o Kayate um dia discutiu com o Guto. Que o Guto falou, leva pro ensaio as coisas da bateria que estão na sua casa. Ele falou, não vou levar. Então saiu do conjunto. Aí a banda acabou assim. Coisa de banda de criança, de garoto. Mas isso determinou o fim dessa formação. Essa besteira, essa bobagem. E aí o Guto, justamente pra essa coisa do Tony Roqueiro ter a onda mais dele. Já tinha uma onda dele. Já tinha a banda dele também. A gente falou, cara, não é isso. Vamos fazer um. E aí sim, chamei o Dé. Levamos o som na minha casa. Colou. Deu super certo. O Dé tinha 15. Precoce pra caralho. Já tocava pra caralho. E aí o Dé era uma onda muito mais... A cor do som, ele gostava muito. Novas Bahamas. Ele tinha um lance muito mais de... Não cavaquinho. Como é que eu diria? Chorinho. Essas coisas. Ele gostava mais dessa onda. Até MPB, sabe? Mas tocava bem. E fazia muito slap. Que era uma coisa ainda aceitável assim na época. Eu não sou o único que fui muito slap, não. Eu também não. Mas o Cambrai, a Felipe Cambrai, a baixista do Nando Reis. E meu amigo, ele... Eu produziu uma época a banda dele. A Bruxa. E eu falava... Quando ele vinha de slap... Porra, slap nem pensar. Isso virou um bordão. O que aconteceu com o slap? Porque o slap foi eliminado, né? Da música pop. É, porque ficou datado numa época. E eu acho que é o seguinte. O Bete Balanço tem um riff que inclui um slap clássico, né? Você não precisa fazer, mas ele tem um leve slap. Aliás, um dos poucos riffs de baixo... Que o leigo reconhece... E sabe que é uma determinada música que vai tocar depois. É verdade. Talvez a francesa. Sim, sim. E, cara, e Bete Balanço. Não me lembro de outro, assim. Que o leigo... Que o leigo... Black Dog, talvez, do... Ah, não, é. Mas estou falando... Que o Black Dog, inclusive, o riff dizem que é do John Paul Jones, né? É mesmo? É, não é do... E o U2, né? Também tem o leigo. Tem alguns, é verdade. Mas são poucos, né? Se for comparar com guitarra e outros instrumentos. É verdade. Enfim, mérito do Dé e do Frejá, que fez a composição da música com o Cazuza. Mas, enfim, e aí, a gente chamou... Depois, o Slap tinha essa coisa. Eu sempre odiei o Slap. Achava coisa mais anti-rock, apesar do Bete Balanço, que, pô, é um dos maiores sucessos do grupo. Quer dizer, talvez a minha teoria não seja tão correta assim. Mas, enfim. Aí o Cambrai brincava com... Vem o Maurício falar Slap? Nem pensar. Mas aí chamamos o... Aí eu chamamos o Edom. O Edom indicou o Frejá, que estudava na ProArte também, essa curiosidade. O Dé também. E a gente nunca tinha se cruzado. Aí o Frejá veio, levou o som, gostão... Não, eu fui ver o Frejá tocar na Cândido Mendes. Fui ver. Ele tinha lá, pô, ele ficou com a voz assim toda séria. Não, eu já tenho outros compromissos e tal. Mas se você quiser, você pode ir lá no festival, você vai ver. Ele tava tocando com duas bandas. Ele, de fato, já tocava com duas outras bandas. E gostei muito dele. Me lembro que, pô, deu certo, assim. Eu gostei de ver ele tocar. A gente trocou figurinha rapidinho. E marcamos. Ele foi levar também e deu tudo certo. Sacou? A parada toda colou. Mágica mesmo. Cara, não tem jeito. Não tem explicação, né? Não tem explicação. Não tem explicação. Repetir 30 vezes, eu não vou saber dizer. Eu sei que deu cola. E todo mundo ali na mesma faixa de idade. Ele e o Guto, dois anos mais velhos que eu. E o Dé, um ano mais novo que eu. Enfim, mas garotos. E aí começamos a cantar cantor. Porque essa era uma determinação que eu e o Guto, a gente, na cabeça. Cara, é banda com cantor. Não tem papo de instrumental porra nenhuma. E já com a onda de querer compor. É. A música autoral. A gente já compunha até. Mas as letras não eram grande coisa, vamos dizer assim. E aí, me lembro que o Guto tinha visto o Léo Jaime. Na época se chamava Léo Guanabara. Olha só. Com os Miquinhos ou com uma outra banda, não sei exatamente, no festival da PUC. E ele falou, cara, pô, achei o cara bacana. O cara canta bem, vou chamar ele. As pessoas até confundem que o Léo fez parte do Barão. O Léo não chegou a fazer parte do Barão. Mas o Léo chegou a ir lá na minha casa. Não, o mais louco é o seguinte. Vamos combinar que a gente estava em 1981. O Guto conseguiu chegar no cara que ele tinha visto no festival do... Porque, cara... Como que se chegava em alguém? A internet não tinha porra que ter... Não tinha porra. Sabe? Enfim, ele chegou no cara. E o Léo foi lá em casa. A gente saia lá na casa do meu pai. Na minha casa, né? Conforme eu falei. Na sala. Aí mostramos pra ele umas coisas. Ele ouviu e tal. Ele falou, cara, bacana. Mas vocês tocam muito alto. Vocês fazem um puta de um esporro. Eu já tenho outras bandas. De fato, ele já tinha. E o Miquinhos e tal. E ele falou, cara... Eu, porra, não é pra mim, não. Mas eu vou dedicar pra vocês. Ele indicou duas pessoas. Um deles, eu não lembro sequer o nome do cara. E o Cazuza. E ele falou... Eu lembro do livro Cazuza. Quando ele falou Cazuza, o nome me chama a atenção. Porque se não li, eu me lembro que tinha o livro Cazuza. Quando eu era garoto. E ele falou assim pra gente. Ah, ele é filho do João Araújo. Aí a gente... Ah, tá. A gente não tinha a menor ideia quem era o João Araújo. Que que era isso, né? Aí foi o diretor da Som Livre. Aí a gente... Ah, tá. Aí a gente já entendeu o que por um lado poderia ser. Outro dia alguém me... Algumas vezes... Ah, então se chamaram o cara que era filho do diretor da gravadora. E na verdade, na minha cabeça, o fato de ser diretor da gravadora era um elemento complicador. Porque de repente o cara tava num nível acima da gente, sabe? Achar a gente uma merda. A gente era literalmente uma banda que tinha tocado duas semanas, uma semana. Enfim. Mas o Guto chamou ele. E ele se interessou e falou, beleza, o cara tá vindo daqui. Ele foi lá pra casa, ensaiado. Ele era o quê? Dois anos acima do Frejá? Ele era quatro anos mais velho do Frejá. Ou seis. É porque ele é seis anos mais velho que eu. Então ele é quatro anos do Frejá. Então, portanto, ele tinha 23 pra 24 anos. E aí ele foi lá... E o Cazuza, cara, era uma... Eu me lembro bem de... Assim, ele... Tem gente que tem carisma, né? Ele podia não ser, sabe? Não ter banda de rock, podia não ser... Mas o cara, ele entrava no lugar, você reparava ele. Porque ele já tinha. Ele tinha uma onda, sabe assim? E você não pensa que ele tava todo montado. Porra nenhuma. Tava de short. Short, conga, sabe assim? Bamba, tênis, totalmente, camiseta, totalmente... O Cazuza era desencanado. E... Mas ele... Era um cara, sabe? Te envolvia, assim. Era um cara bacana, maneiro, assim, de... Você falava, porra, esse cara tem um borogadó. E ele começou a cantar, bicho. Porra, eu me lembro de uma cena, cara, que nós quatro nos lembramos. Clássica, assim, que na hora ele fez um agudo lá. Cara, a gente começou todos... Os quatro rindo, olhando um pro outro. Caralho, achamos o nosso cantor. E ele... E ele... E me lembro de outras coisas também bacanas. A gente... Cara, deu cola. Ele gostou, a gente gostou. Você lembra qual música que vocês tocaram? Eu lembro que a gente tocou de leve. Do Get Back. Com a versão da Rita Liu, do Lulu Santos. Eu me lembro com o Lulu Santos. E o Cazuza tinha um... Porque a gente tocou o Smoke on the Water, mas ele não sabia a letra. Enfim, tinha umas coisas assim. O agente não sabia, acho que ele sabia. Mas deu liga. E teve esse momento que ele deu esse agudo, meio de Ennis Joplin. E ficou todo mundo... Porra, a gente falou, caralho, puta que pariu. Porque tinha essa coisa vindo ali daquele hard rock dos anos 70, Janice, né? De cantor agudo. Ele não cantava agudo, mas eu lembro que ele fez esse agudo que a gente falou, porra, agora fodeu. Agora estamos com a puta do cantor pra arrebentar. E ele tinha muita personalidade. Você sacou isso de cara. Nós sacamos. A gente falou, cara, porra, cara, sabe... Mas, enfim... Mas ficou por aí. Ficou o negócio. E aí, cara, veio um bônus track junto com um cara que cantava e tal. Veio o cara que escrevia. A gente não sabia disso, cara. Ele começou a pegar... A gente tinha Billy Negão, que se chamava Billy The Kid. Era uma letra do Guto. Isso tudo nesse primeiro dia, já? Não. Não, aí você... Esse dia rolou, vocês falaram, legal... Tinha um compromisso que era o seguinte. Tinha uma meta, vamos dizer assim, que tinha um show no... Pra gente fazer que meu pai tinha conseguido na... Na Feira da Providência. Ah, então tinha esse objetivo. Então era essa giga. Tinha essa meta, entendeu? E aí todo mundo focou. O Frejá focou. O Frejá, anos depois, ele deu uma declaração, deu uma entrevista. Eu li, eu me lembro. Ele comentou também comigo, eu não lembro. Mas que ele, apesar de ter as outras bandas, ele viu muito mais dedicação. Porque a gente saiava todos os dias. De tarde, a gente ia lá pra casa e saiava. Queria aquilo mesmo, né? É, a gente tava... E ficou com essa meta desse negócio. E deu liga, cara. A verdade é essa. A química funcionou, entendeu? E os santos bateram. Deu tudo certo. Aí o repertório, vocês resolveram tocar alguma autoral e o resto de versões. A gente tinha duas músicas nossas. Era o Billy Negão, que na época se chamava Billy The Kid, que era uma música minha com a letra do Guto, Poeril. Que o Cazuza, deitado assim no chão do lado de casa, foi riscando, foi riscando, foi riscando, foi riscando. E falou, gente, vem aqui. Fiz isso aqui. Literalmente assim. Bem de filme mesmo. Ele falou, cara, vem aqui. E aí eu lembro que ele botou aquela parte que virava meio blusa no final. Já tinha. O Billy morreu. Tipo, num faroeste. O Billy morreu. E ele falou, o Billy se fodeu. O Billy morreu. Porque ele pegou e transformou numa lenda, numa história que se passava no baixo Leblon. Então, sabe? Enfim. Aí já entra aí uma coisa que a gente não sabia um puta de um poeta. E ele sabia que ele era um puta de um poeta nesse instante? Ele já escrevia, mas não mostrava muito. Entendi. Ele não mostrava muito. E a gente viu que gostava. E cara, eu me lembro dos meus amigos. Tem uma praça, na casa do meu pai, tem uma pracinha. E eles ficavam ouvindo e dançando. E eu, pô, gostei dessa aí. Pô, eu morava no segundo andar do prédio. Não era tão pueta, mas os caras, o barulho, o barulho, literalmente, eles ouviam. Mas eu me lembro que começou a ter essa interação. Aí eu comecei a me ver que nem aquele garoto que eu ficava vendo aqueles, entendeu? Eu falei, pô, os cadernos estavam me vendo que nem você. Eu ficava todo me achando também. Já, já. É, eu tinha barriga. Não, não tinha barriga, né? Mas enfim. Mas a gente, pô, a gente saia ali. Tipo, qualquer nota. Cara, o Cazuã cantava num... O meu irmão tem um super oito disso. Passou no documentário do Barão. O Cazuã cantava num microfone, num microfone, ligado no mesmo amplificador que eu tocando os teclados, quer dizer, ou seja... Isso era o normal, né? É, exatamente. Mas, bicho, a gente entendia tudo. E que a gente tocava também de leve, que é o Get Back, versão que o Lulu fazia. E a gente tocou também uma outra música que era... Certo Dia na Cidade, que também já tinha essa composição. Eu e Guto, com uma letra minha. E aí o Cazuã também pegou e mexeu, melhorou. A minha letra também não era tão grande coisa assim. Ele manteve o espírito da coisa, do cara do... Ei, garoto e tal. E do guitarrista, tem alguma coisa que faz no guitarrista. Mas ele transformou a letra numa letra de fato. E você sacou na hora ali, falou, opa. Não, não. Sendo muito honesto com você, não, não saquei. Achei que as letras ficaram melhores. Entendi, ponto. Acho que a banda inteira, as letras ficaram melhores. Nós começamos a perceber o poder dele como letrista, como poeta. Bom, que ele era melhor que a gente, a gente sabia. Isso aí nem uma dúvida. Chegou alguém que escrevia melhor da galera. Certamente a gente estava muito claro, né? O que a gente não sabia, ou eu, vou falar por mim já que sou eu que estou aqui. Eu lembro de a gente ter noção, o Cazu era um puta poeta, porque ele era letrista, quando a mídia, quando o Ezequiel Neves pegou a nossa filha, quando as pessoas começaram, antes da mídia, o Ezequiel. Caralho, esse poeta é um puta de um poeta, é um puta de um letrista. O Caetano tinha ouvido falar alguma coisa. Aí a gente falou, bicho, o cara, entendeu? A gente não tinha essa noção, a gente podia até gostar. Do poder daquilo. Do poder daquilo. E como que foi o processo de composição? Aliás, como foi esse primeiro show? Não teve. O show não aconteceu. Não, a gente chegou, cara, a gente foi pra lá com o Hammond, o Hammond quando entrou na casa, sei lá, te levou pra lá, sintetizador, sei lá, piano elétrico. Chegamos lá, o palco tinha, estava tudo certo, só não tinha PA. Pequeno detalhe. Puta que o pariu. É que você tinha que ficar doido, não dava, por causa disso não tinha onde cantar. Aí foi puta de uma frustração, e acabou que o primeiro... Mas aí a banda já existia, aí a banda já... Já estava. Aí a gente fez o show tempos depois, não lembro agora quanto tempo, semanas, dias, semanas, possivelmente, no condomínio Riviera Del Fiore. Foi a estreia do Barão Vermelho. Morei ali. Então, foi no Festival de Música, no Sarau, sei lá o quê, de tarde, fim de tarde, no Riviera Del Fiore. Primeiro show oficial do Barão Vermelho. Primeiro show do Barão Vermelho, ele foi lá. A mãe dele foi lá, foi assistir ele lá, ele ficou puto. Ficou puto? Tinha bebido pra caralho. Bom, isso é um detalhe, uma outra coisa, o Cazuia bebeu bastante do... Aqueles bares que tem, na casa do meu pai tinha um bar assim, com licor, sei lá, várias coisas. Mas a gente não bebia, ninguém bebia. Mas também ele já era um pouquinho mais velho. Não, ele era o Barão Vermelho, mas ele bebia pro Barão Vermelho. Aí meu pai um dia chegou e falei, cá, vocês estão bebendo? Aí eu falei, não, o Cazuia que tá bebendo um pouquinho, ele falou, não, tudo bem, então beleza. Ele já é maior de idade, né? Eu falei, já, já. Porque o Cazuia, porra... Já bebi. Bebi, botou pra quebrar. E a gente ficava bebendo, eu falei isso em algum lugar, a gente ficava bebendo leitinho CCPL, sabe? Meu avô chegava, trazia... Esfirra. Cara, banda de garoto mesmo. Só ele que já tava iniciado, né? Ele era um pouco mais velho. Mas esse show já tinha o quê de autoral, assim? Esse show tinha essas duas músicas do autoral. Só? Era músicas minhas e do Guto, só. E com o Cazuza, né? E como foi o primeiro show, assim? Você sentiu que o cara era um frontman, assim? Deu pra sacar? Não, deu pra ver que ele era porra louca, pá caralho. Ele bebeu pá caralho, tava com vergonha da mãe dele estaria, ou inseguro de estar no palco, talvez, possivelmente, sei lá. E ele botou, porra, botou... Barbarizou, bicho. Botou o microfone, engoliu o microfone. Engoliu o que eu digo, botou o microfone na boca, esfregou o microfone no pau. Aquela barbaridade. Já mostrou o cartão de visita, legal. Era totalmente fora da curva para o festival, entendeu? O festival não era que fosse todo mundo... Mas ele era uma figura já diferente. E acho que a gente também tinha uma onda ali, porque a gente era novo. Cara, a nossa geração, que tinha o Erva Doce... Eu digo aí já depois, um pouco, tá? Já com o primeiro disco, Erva Doce, mesmo a Blitz, enfim, essa galera... Cara, eles eram todos sete, oito anos, dez talvez mais velhos que eles. Dez eu não sei, mas era uma galera mais velha. O Juba, o Juba, mas também o Juba era mais velho que todos eles, né? Sim, mas o Evandro certamente tem os cinco, seis anos mais que eu, imagino, não sei. Talvez mais próximo do Cazuza, eles todos. Talvez, é. Um pouco, talvez até um pouco mais velhos, mas mais próximos. A gente era muito garoto, sabe? E o rock do Barão, eu aí, enquanto vocês estavam aí tocando, eu era um moleque, né? Nasci em 73. Mas eu lembro que o Barão era diferente das outras bandas de rock, né? Sim. O Cazuza não era um cantor, foi muito criticado, ele siciava. Era uma... E eu acho que naquele primeiro disco, de tudo, ele tinha ali muita... A gente gostava muito, o público gostava, mas a gente não tocava em lugar nenhum. Aí sim, aí já chega o repertório do Frejac. É isso que eu queria muito saber, porque, cara, eu acho que o Cazuza foi o meu ídolo mais importante em termos de transformação como adolescente, né? Ah, que bacana. Eu caí naquelas letras, aquilo mexeu muito comigo. Como o Renato... Até hoje eu amo pra caralho, mas como o Renato era mais introspectivo, as músicas eram diferentes. Sim. Mas são dois grandes letristas. E eu entendia o que dizia o Cazuza, porque ele fala Guaynabara, eu sabia o que que era, né? Sim, sim. O bairro era mais próximo da minha realidade. E o Renato era Brasília, era outro lance, né? E aí você, aquela vibe, o Cazuza tinha uma coisa meio, que você encontrava um cara igual a ele ali no Leblon, né? Ou ele. Ou ele mesmo. Então, tipo, eu tenho muita curiosidade, porque isso é uma coisa muito legal da tua geração, que influenciou a minha e as próximas, que é querer compor, né? Porque era meio uma aventura compor, né? É, pra mim, eu não sabia nem te responder. Quando, cara, pra mim sempre foi natural. Tipo assim, desde o dia 1, depois eu já tinha, tinha que tocar alguma coisa aqui, vai tocar, tem isso aqui, porque eu compunha aquelas músicas, eu ficava no piano. E aí, nesse momento, eu já tinha, eu já tinha tido uma ou outra banda, assim, instrumental, alguma coisa, mas eu já fazia, aí gravava as mesmas fitas cassete, mas aí já tocando, né? Já botava os acordes. E aí botava as melodias ali. Já botava o negócio, é, eu tinha, fazia, eu viajava, ópera rock, sabe? O cara bem, bem humilde, assim, não, é ópera rock. Enfim. E aí, como que foi o processo do Frejá trazendo os melodias? Como que aconteceu esse processo de composição de vocês? Cara, aconteceu uma coisa muito interessante. Por exemplo, eu fazia as minhas músicas com o Cazuza. No caso, as primeiras eram com o Guto junto, mas depois eu e Cazuza. E o Frejá fazia as dele com o Cazuza. Dois processos distintos na minha banda, né? Sim. E você teve esse interesse pelo negócio do Frejá, quando começou, porque é o seguinte, o Frejá, ele dava, o Cazuza pegava ele na casa dele e iam lá pra casa ensaiar, ou pra onde fosse o ensaio depois, quando saiu de lá. Teve até essa, que o vizinho um dia tava com a filha doente e aborrecido por que coisa, ameaçou pegar a arma e o caralho. E aí o Cazuza fez o rock do vizinho pra ele. A gente nunca gravou. Aí o Cazuza pegava o Frejá pra ir pro ensaio. E aí eles desenvolveram, de fato, uma afinidade maior, uma amizade, enfim, uma coisa mais rápida do que com a gente. Todo mundo se dava bem, mas eles desenvolveram. E começou a mostrar letra e viu o potencial dele também, enfim. Não sei como é que foi exatamente, mas eu sei que eles desenvolveram essa afinidade e ele começou a dar música pro Roberto, pro Frejá, e começou a rolar. E eles fizeram metade do disco, que veio a ser o repertório do primeiro disco. E a outra metade são músicas minhas com o Cazuza e com o Guto. E tem uma com o... Que é só do Cazuza, que é o Down em mim. Que, na verdade, é uma música que a gente aprimorou um pouco, envenenou um pouco a harmonia, vamos dizer assim. Mas ele já tinha a música e a letra dele desde antes do Barão. Quer dizer, aquela letra, sabe, profunda e pesada, até eu diria. E a Melô já era, tipo, aquilo que foi pro álbum. Aquela ali mesmo. É, aquela ali era dele mesmo. Que legal. E as melodias com o Frejá, ele que fazia, o Frejá, passava pra ele. Claro que ele também trazia pro universo dele, né, pro Cazuza. E eu fazia as minhas melodias pro Cazuza e ele também botava o Boró-Guardó dele, enfim. Como qualquer cantor, na hora que vai cantar, né, põe o universo ali. Mas eu fazia as minhas. Agora o... Mas todos nós opinávamos em tudo. Isso é muito... Bem banda mesmo. Bem banda. Bem democrático mesmo, sabe, todo mundo mexia... Certamente o Frejá fez coisas em músicas minhas de passagens, como eu fiz, com certeza, em músicas dele. E isso a gente nunca... A gente sabia que tinha um limite, pô, aquilo ali é do cara. A música, o cara trouxe tudo, eu sugeri um negocinho, ou ele sugeriu. A gente sempre teve um bom senso. É engraçado que o Barão, no final das contas, todos viraram bons letristas. Porque o Frejá virou um bom letrista, você tem letras muito boas, o Guto tem músicas e letras muito boas. Sim, sim. O Guto, com a saída do Cazuza, e a gente partiu para buscar poetas, Arnaldo Antunes, Renato Russo, Boomerang Blues, a gente gravou no primeiro disco sem o Cazuza. Mas o Guto, depois desse período, ele foi ficando mais à vontade e tal, e ele foi, talvez, o letrista mais relevante... Dessa segunda fase. Dessa segunda fase. É, pós-Cazuza, de membro, como membro da banda. Certamente o Guto é o cara, não só por quantidade, como por qualidade, entendeu? Ele realmente pegou um espírito, ele se tem algumas músicas... E eu sou parceiro dele em várias músicas, já do Barão, estabilizado, tipo, Enquanto Ela Não Chegar. Músicas chegaram a ser de trabalho, se não for um grande sucesso, foram músicas de trabalho. O Enquanto Ela Não Chegar, Nosso Mundo, puro êxtase, é meio do Guto. Que foi um baita não sucesso. Um baita sucesso. Agora, interessante esse negócio, você falou, você e o Frejá, a gente era tipo disco do Queen. Tinha um lado do Brian May, um lado do Fred Mercury, de vez em quando uma música do John Deacon e do Roger Taylor. Que legal isso. O Titãs, lendo a biografia, tem um pouco isso também, né? Tinha os grupos dentro da música, claro, era mais gente, né? Então era mais subgrupos. Mas o curioso é por que eu não compunha com o Frejá? Isso que eu nem saberia te dizer agora. O natural seria, porra, a gente fazer música e o Cazulha musicar. Não todas, mas eu digo, eventualmente a gente comprou junto. Aconteceu naturalmente de não acontecer, né? Não aconteceu. E aconteceu, na época do disco puro êxtase, nós fizemos a primeira composição que eu e o Frejá fizemos juntos. Foi um puta do sucesso, foi por você. Aliás, só eu fui falar de todos vocês, mas o Dé também virou um grande compositor, né? Na sequência, né? É, na verdade, de todos nós, o mais letrista, assim, que mais cedo começou a fazer letra foi o Guto. Eu sempre fiz letra, assim, fui me aprimorando e hoje em dia eu tô bem mais à vontade, inclusive, no meu trabalho e tal. Mas também foi uma coisa mais esporádica. O Frejá tem uma ou outra, ele mesmo não se... Ele sempre se... Ah, eu não sou letrista, era uma coisa que ele deu muita atenção. Ele fez algumas coisas bacanas, mas não é uma coisa que também é muito natural pra ele. E o Dé, eu imagino que tem algumas coisas, mas também não foi muito... Ele era mais também compositor... Mais melodista, né? É, de música, harmonia, melodia. Enfim, mas talvez tenha músicas e letra dele também. E vem cá, aonde que vocês apresentaram esse repertório aí, autoral, que surgiu? Sarau, vocês começaram a tocar esse colégio. Porra, tudo que é barzinho, tudo que é canto, tudo. Onde chamasse... Vocês iam. É. Estreia do banheiro de não sei quem, vamos lá. E a galera, você sacou que tinha um lance? Que eu sempre fico curioso, porque o David Byrne fala assim, cara, a gente não tinha a menor noção que a gente ia mudar o mundo ali naquele momento, né? Ele fala, a gente era um monte de banda, como tem um monte de banda hoje boa, né? Vocês tinham noção que aquele repertório era poderoso, assim, começando a tocar nos lugares? Não, a gente teve... A primeira reação foram os meus amigos no... Da Praça. Por quê? Porque eu já tinha tido bandas instrumentais, ensaiado ali, meses antes, semanas, meses antes, e isso não dava a menor bola. Aqueles, esse pessoal ficava dançando. Aí tinha um lance ali. Depois, você quando começa a tocar, a galera vai... A gente fez o Circo Voador, aí começa... Começa a pintar um... E tava começando a cena, a Blitz explodiu com o Você Não Sou Me Amar, começou a ter um espaço, e começaram... O rock era uma novidade, sabe? E a garotada tocando... O rock era a música daquele momento, né? No início dos anos 80, especialmente depois da Blitz e tudo. Mas a gente já tava com a banda. A gente não... Ah, vamos fazer uma banda. Não, a gente já tava com a banda. E... Começou a surgir mais oportunidades de tocar, né? Começou a tocar, sabe? A gente ia fazer boate gay em São Paulo. A gente foi... A boate off, que era o... Fazia pub em São Paulo. Fazia o que fosse. Ia de carro na raça. De carro, de ônibus. Acho que a gente ia de carro. Eu não... Como é? Eu acho que eu fui... A gente foi de ônibus. Ou trem. A gente viajou muito de trem. Sabe aqueles trens de prata? De prata, não. Aqueles trens prateados. Eu não peguei pra... Nunca fui de trem pra São Paulo. A gente ia todo mundo pro... Vagão, restaurante. Era muito legal. Era uma pena que não tenha. A gente viajou muito. E o Cazuza, nesses primeiros shows, assim. Porque você falou que o primeiro no Rivera... Ele só mostrou que era um grande... Fora da curva louco. De loucura, né? É, acho que ali nesse show não tinha nem música nenhuma. Por exemplo, dele do Frejá ainda. A gente tinha essas duas minhas do Guto. Essa do... De leve, conforme eu te falei. Que era o Get Back. E tinha duas ou três músicas de um grupo que o Guto tinha... Tido antes. É, antes que tinha um compositor. Tinha duas músicas ali que a gente incluía. Eu me lembro dessas cinco, cara. Mas tocando nesses shows, aí. Ah, tinha uma outra instrumental minha. Eu vejo que maluquice. Tem uma instrumental. E que tinha um solo grande do Frejá. E um solo grande meu. E essa também de uma outra banda minha instrumental. Mas que a gente chegou a tocar. Chamava uma outra fanfarra. Que era uma coisa com fanfarra. Fanfarra para o homem comum do Aaron Copland. Que o Emerson. Fez o arranjo para o Emerson na Campo Almeida. E que uma outra fanfarra. Nada a ver a mim. Era muito mais simples. Era um rock e tal. Mas o... Mas tipo, você começou a ver o Cazuza como um puta frontman nesses primeiros shows? Começamos a perceber, sim. Que ele era... Tinha a manha de palco, assim. Era muita vontade. Ele fazia teatro também. Ele fazia teatro. E... A gente foi ver peças dele. Até no Circoador. Quando ele estava... Ele fazia parte daquele grupo que ajudou a montar o circo. Sim. Ele era um pouco mais novo que a rapaziada. Mas ele era daquela turma. E ele... Ele fazia a vontade pra caralho no palco. Ele fazia peça com várias pessoas ali. E... E o público olhava pra ele? Não, na peça eu não diria que não. Mas nos shows do grupo, sim. Você sentia que a audiência, que aquilo mexia com as pessoas. É, tinha carisma. Ele tinha... É, porque ele era... E era interessante, porque ele... A gente gostava muito do Daedrly Roth. Do... Do... Do Van Halen. Da primeira formação do Van Halen. Que também era bem... E o Cazuza me lembrava uma versão um pouco assim. Até o jeito de cantar. Meio... Vezes quando falava, sabe? Essa coisa meio jogada da palavra jogada. Cazuza, no início da carreira, era muito assim. Gritava muito também. É, tio. Enfim. E... Ele... Ele tinha muito carisma no palco. Ele era muito à vontade no palco, sabe? Mesmo que ele estivesse, talvez, inseguro de alguma coisa. Mas ele tava... Mandava a galera se foder mesmo. Porra, sei lá o quê. Porra... Ele tinha o papo... Porque a galera entrava na onda. E ele era um cara bacana, assim, sabe? Você ficava na do cara. Você falava, porra... Vamos ver o que esse cara tem pra dizer, sabe? Ficava todo mundo atento, né? É. E aí, quando eles já começaram as primeiras músicas dele, primeiras letras dele, músicas com Frejá e tal, algumas comigo. Aí começou a ter personalidade. O que que mudou tudo isso? Você, em algum momento, vai perguntar. Como vocês saíram dessa cena de barzinho? Fizemos uma demo. O Cazuza era muito bem relacionado. Quando as pessoas falam, ah, porque o cara era filho da gravadora. Na verdade, é ele que não queria. O João Aroujo que não queria contratar o filho, justamente pra não dizerem que era isso. Mas o Cazuza conhecia todo mundo. O meio musical. Ele era o divulgador da Ação Livre. Sim. Entendeu? Então ele conhecia todo mundo. Ele foi o divulgador do JGP. Aquele cara que acompanha o cara no programa. Entendeu? Então ele conhecia todo mundo. Os novos bananos tinham morado na casa dele. Maravilhoso essa história. Ele era, como é, padrinho do filho da Santa de Sá, alguma coisa assim. Acho que era isso. Ou seja, todo mundo era... Você ia na praia com ele, ele sempre voltava com a galera da Globo, das novelas, do sei lá o que, do teatro. Ele era superi mesmo, né? Ele era um ímpar, caralho. Conhecia todo mundo. Isso era uma coisa que, pô... Tem uma festa que a gente foi, assim, já... Talvez a primeira festa que ele tenha convidado a gente pra, porra, pra ir... Porque a gente entendeu o mundo dele, assim, um pouco. Cara, eu não lembro que era da Fabiana Kerlakian, de alguém. Não lembro exatamente de quem era. Eu sei que a gente chegou ali no Leblon, no apartamento, cara. Puta de um apartamento bacana e tal. Mas eu me lembro que quando a gente abriu a porta, parecia coisa de filme. Então é que, sabe, aqueles... Você abriu a porta, assim, cara, tinha o Lenny Dale, com uma tanga de Tarzan, só, dançando, fazendo uma performance na sala, todo mundo vendo. Aí você ia num... Num quarto tava Moraes, Pepeu, sei lá o quê, todo mundo comendo um vatapá, aí um baseado rolando, bicho. Meia música tava ali dentro daquele... Brasileira. Brasileira. Que eram de cara, né? Pô, a gente falou, caralho, bicho. Olha ali, ali, o fulano é um Moraes Moreira, é um Moraes Moreira. Ali, depois, possivelmente o Caetano tava também... Eu digo assim, era uma coisa de louco, ele conhecia todo mundo. Então, não precisava nem muito do pai dele, bastava ele. Tanto que, quando a gente fez uma demo pra tentar alguma coisa, pra tocar na Fluminense, pra tentar... Ah, não, eu lembro. A demo foi pra que a gente abrisse o show da Sanda de Sá, justamente pra essa proximidade que ele tinha dentro, que ela tava costurada com o demônio colorido, seus olhos coloridos. E... A gente foi... A gente queria abrir o show dela no Morro da Orca. E fizemos uma demo na Som Livre, mas, bicho, assim, com os microfones nossos, tipo... Dois canais, tipo... A gente gravou com o nosso... A gente usou a sala da Som Livre. Num horário que tinha lá, olha, vocês podem chegar aqui domingo, três da tarde, que não vai ter gravação. Aí a gente usou... Eu acho que eu usei o piano no amplificador. E só. A técnica, a gente nem entrou na técnica. Gravamos com o nosso esquema, nosso gravadorzinho. Beleza. Essa demo foi mandada pro Leonardo Neto. Leonardo Neto. Do Noites Cariocas. Pra... Verem se a gente podia abrir o show da Sandra de Sá. Beleza. Essa demo, o Ezequiel ouviu, roubou e se apaixonou pelo Barão Vermelho. Nesse dia mudou a vida da gente. Essa fita na mão do Ezequiel. Essa fita na mão do Ezequiel. Não foi nem na mão do Leonardo Neto. Porque o Leo tava cuidando ali da questão do Noites Cariocas. Mas o Ezequiel ouviu e falou que porra é essa? É o filho do... Aí ele ligou pra... Pro João Araújo, pra... Porque ele também era divulgador da Som Livre na Sé. Caralho, que olhar que ele teve. E ele viu a demo mal gravada. Seu filho é um putador poeta. Como é que vocês nunca falaram? Ué, a gente não sabia. A Lucinha não sabia. Eu nunca tinha... Porque ele não mostrava. Quais eram as músicas que estavam nessa demo aí? Porra... Você não vai lembrar, né? Cara, boa parte do primeiro disco. Talvez tenha saído. Eu acho que tinha Vida Fácil. A gente não incluiu. Basicamente o que tava no primeiro disco. Menos. Mas basicamente o que tinha ali. Ponto Fraco tava ali, por exemplo. Caralho, o cara ouviu a demo demo. Sacou na hora. E o de primeiro disco, ele queria que soasse palha. Que nem a demo. Palha, veja bem. O primeiro disco... A demo era palha no sentido assim. Não era tecnicamente perfeita. Mas tinha um mojo ali, sabe? Tinha um negócio mesmo. Aquela cola, sabe? Aquela parada. E ele queria que aquilo fosse virar a sonoridade do primeiro disco. Ele e o Guto Grassamelo. E a gente não. A gente queria que fosse o melhor possível. Acabou que não resultou tão bem assim e tal. Mas tem su... Mas virou um disco clássico. Não, e tem um som cru, né? Sim. Virou uma sonoridade... Um disco clássico da discografia do Barão. Eu acho que desses primeiros discos dessas bandas todas que eu consumi como fã mesmo, talvez não seja o mais bem gravado. Não, certamente não é. Mas ele é diferente de todos os outros primeiros discos de todas as bandas. A gente tinha personalidade, cara. Exatamente. Isso é uma coisa que hoje em dia eu falo muito tranquilamente, sabe? Não estou me auto-elogiando aqui. Mas eu digo... Eu fico admirado, sabe? Falar, caraca, a gente era muito novo. E fizemos um disco quase petulante. Mas a gente não tinha... Isso não era uma petulância. A gente não tinha sequer essa petulância. A gente tava fazendo o que a gente sabia fazer. Entendeu? Tanto que a música corre. A gente não sabia tocar com música. Não é que sabia. A gente não sabia nem que tinha que usar clique. Gravaram com clique ou não? Nada. Porra, nenhuma. A gente não saía, perdia o tempo. Eu não lembro nem se tentamos tocar com clique. E o que aconteceu? Fomos abrir... A gente conseguiu abrir o show da Sanda de Sá. Isso é um detalhe importante pra vocês que estão assistindo. E, porra, o que você imagina? Como é que foi esse show? Um fracasso. Fomos vaiadíssimos. 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 O público da Sanda de Sá odiou o Barão Vermelho. O Joe casou. Foi uma merda. Mas essa demo mudou a nossa vida. Foi uma merda o show? Foi uma merda. Fomos vaiadíssimos. Não, não sei nem se o show foi uma merda. Eu sei que o público achou uma merda. Também não era a melhor artista pra abrir, né? Com aquele show rock and roll pra caralho, né? Porra, a gente era punk quase, no sentido de que a gente era muito cru. Se você achar aquilo ali cru no primeiro disco, e de fato é, você não tem ideia do que era aquilo tocado no bar, sabe? Porque aquilo, coisas que os caras ainda, sabe, arrumaram, melhoraram, ou, ou, era muito podre, sabe? Punk quase. Embora não fosse uma referência pra gente o punk. A atitude era punk, né? A atitude era o jeito. A gente queria ser, na verdade, eu queria ser o Yes, mas era... Mas não era. O que deu pra rolar foi aquilo, né? Era, era damned. Eu me lembro, ali, isso é uma coisa... Eu me lembro que uma vez eu teve um cara que veio, um... O marido de uma amiga da... Enfim, conhecido, inglês, ele veio pra cá. E eu ciceroniei ele numa época, isso bem no início do Barão. A gente sequer era conhecido, mas já tinha o primeiro disco e tal. E eu me lembro de mostrar pra ele, que tava tudo orgulhoso, o primeiro disco. E ele... Lembro que ele ouviu, ele achou, porra, isso parece Stranglers. Eu nunca tinha ouvido Stranglers. Alguém tinha ouvido da banda ou não? Não! E, cara, eu fui ouvindo... Não acho, mas de vez em quando eu... Eu me lembro que uma vez eu fui... Aí eu entendi ele, ouvindo uma língua diferente. E tinha ali um lance meio pós-punk, o punk, assim, meio cru. Sabe? Aí o sujo, sujão, assim. E vocês também não tiveram muito tempo pra gravar o disco, né? Foi meio vapt-vapt ali, né? A gente gravou em dois fins de semana. Justamente cedidos, assim. Tipo... Quer dizer, ali a gente já estava meio... Não, já está meio, não. A gente já estava contratado. A gente poderia até ter mais tempo. Mas o Ezequiel propôs essa coisa de gravar em dois fins de semana. E a gente gravou. Teve alguns overdubs. A lenda ficou que a gente gravou em dois fins de semana. Mas teve uns overdubs. Mas teve uns overdubs depois, pra botar um negocinho, outro, voz. Uma coisa ou outra. Isso teve. E a mixagem, assim, como que foi? Você chegar... Não, é que tá. A mixagem nós não participamos. Foi uma coisa que nos frustrou muito na época. Eu me lembro que a gente estava num hotel em São Paulo, fazendo show lá e tal. E chegou a... Eu não sei como é que era naquela época. LP. Bom, LP certamente era. Mas eu não lembro como é que chegou. Sempre que a gente foi ouvir, e ficamos decepcionadíssimos. Porque a gente estava esperando outra coisa. E eu me lembro que teve algumas questões. Eu me lembro que entrou guitarra que não era pra entrar. Entendeu? Tinha quatro canais de guitarra. E escolheram a guitarra que não era. Tinha um sintetizador que não era pra tocar numa hora. Tive umas coisinhas assim. E tem um sint que entra alto no momento. Ah, caralho. Acho que só não entra mais alto do que o disco que tem em Balada do Louco, no disco dos Mutantes, no País dos Baurettes. Entra um sintetizador ali altíssimo também. Maravilhoso. Provavelmente tocado pelo Arnaldo Batista. Mas... Vocês não gostaram do som? Não, a gente não gostou do... É, a gente não gostou do som. E não gostamos dessas algumas questões. Na verdade, o Guto Graçamelo e o Ezequiel estavam pedindo pro Saldor Eduardo Ramalho, que estava mixando, que era um jovem técnico também, pedindo pra eles fazerem... Suar igual a demo. É demo. E pô, aí foi da cabeça do cara. Porque não dava nem pra suar, entendeu? E não suou que nem a demo, inclusive. E a voz é baixa, né? Apesar de estar gritando pra caramba. Eu acho o disco um pouco velado, assim. E tecnicamente talvez fosse a única coisa que eu acho... Agora, a gente remixou esse disco 30 anos depois, há 10 anos atrás, quando a gente fez, comemorou 30 anos e remixamos, cara. Eu prefiro a mixagem antiga. Não é que a mixagem nova não seja a melhor tecnicamente, mas é que tecnicamente não importa nem um pouco. A mágica já estava lá no outro. O outro ficou, tipo, você maquiou. Não dá pra mexer. Não dá pra mexer em certas coisas. Eu aprendi isso há 10 anos atrás. É, porque a mágica tá ali, né? Pô, Beatles, cara. Você vai ver, às vezes, se você for ouvir no headphone, às vezes, o Frejac brinca. Pô, Beatles é pra ser ouvido em mono. Porque muitas vezes eles faziam em mono mesmo. Mas o... Se você for ver, cara, às vezes entra uma coisa aqui e aquela... É o vazamento da bateria, da guitarra, aquilo dá uma mágica. E a gente quando... Aquilo é o lance, né? O retrato do momento. E a gente quando começa a gravar com os erros, a gente percebe que aquilo ali, quando você vai gravar bonitinho mesmo, sem ser adem, perde, às vezes, porque tá todo mundo com... Sabe? Fazendo tudo certinho. Às vezes, quando tem que rasgar o manual. É, eu também acho. Esse disco... Cara, você tava tocando, eu tava escutando, né? Eu me lembro que aquilo ali tinha uma coisa meio... Eu me lembro que meio do mal. Minha mãe não gostava que eu escutasse aquele primeiro disco. Que é uma coisa de malditos, né? É, não era um disco que era... Tipo, no colégio ninguém ouvia esse primeiro. Não sei por que eu ouvia esse disco. O primeiro não foi sucesso. Não foi sucesso. O primeiro disco. O... Isso... A gente não ficou nem um pouco satisfeitos. Não foi sucesso? Não foi trabalhado? Não, não. Fizemos... O Billy Legão foi... Foi... Teve clipe no Fantástico, que era uma coisa comum, né? Na época. E... Era o momento musical máximo, né? E... Enfim, mas não aconteceu nada. E a Rosa conta que... Nem com todo o amor que eu vi nessa vida. Tava lá naquele disco, não aconteceu nada. Mas essa música, se tem uma música que eu acho que o arranjo... É melhor com outra... É. É com o Caetano. E depois do Cazuza solo, porque o andamento era... Era corrido e o tom era alto pra cara. Não, aquilo era meio new wave, meio punk até, meio... É... É... Não, você tocou agora num ponto interessante. O... O... O tom. Ninguém tinha... A gente... A gente não... Não foi essa... A gente perdeu esse episódio da minissérie. Essa página do manual não tava ali. Eu fazia música em ré, o Cazuza que se fudesse pra cantar. Você tá entendendo? O nível de... Imaturidade mesmo. Imaturidade, nossa. O Cazuza cantava no tom que a gente fazia música. Se a gente fizesse em fácil, finito, era fácil, finito que ele ia cantar. E ele ali tá... Pra caralho. Por isso mesmo que ele provavelmente, inclusive, não tava nem podendo exercer a melhor performance vocal. Ele fazia o melhor que ele podia dentro do que a gente tava mandando. No segundo disco... Eu acho que em algum momento ficou mais claro. Mas eu digo, no primeiro disco, com certeza, a gente não tinha essa... A gente tá falando desse primeiro disco, que é cru pra caralho, assim... Eu amo muito, né? Eu tava antes de você chegar, eu fiquei ouvindo, assim, aqui... Até o Pretinho que trabalha aqui. Falou, o que que é isso? Falei, é Barão Vermelho. Legal. Tem o Bilhetinho Azul, que é ótimo, né? Pô, é maravilhinho azul. É maravilhoso, né? O Bilhetinho Azul, se você conhecer a música, você vai fazer. E quem te conhecer, vai, vai... Eu lembro que a gente ouvia muito Van Halen, nesse início. E o Guto, com certeza, o Der, gostava muito. E... E freijar também. Enfim, o Van Halen também era uma novidade naquele momento, né? Trazendo aquela nova técnica de hammer on e tal. E o... Então, por exemplo, essa música, o Bilhetinho Azul, a onda de fazer meio coisa... É meio Ice Cream Man. Olha só. Que é do primeiro ou do segundo disco do Van Halen. Que é uma música que começa meio... I'm an ice cream man. Passing by. Que é só violão e voz, daqui a pouco aí tá boa pauleira. A nossa não, ficou só no violão. Mas eu me lembro que aquilo ali foi uma coisa que nos influenciou. A gente ouvia muito. Essa música é maravilhosa. É ótimo. Agora, o segundo disco, cara... Ele, pra mim, é um disco foda mesmo, assim. Porque eu acho o som foda até hoje. É, é um bom disco. É um bom disco. Eu tava ouvindo aqui no celular, que entrega mesmo o celular. É. Eu tava ouvindo no iPhone. Quando soa bem aqui... Sim. Eu nunca tinha escutado esse disco, assim. Eu botei ali, o telefone, fiquei ouvindo. Fiquei, cara, o disco soa bem pra caralho. Qual foi o processo desse repertório, que veio a culminar no segundo disco? Aí a gente já tava com uma... Já tinha tocado pra caralho. Sim, já tava tocando muito, fazendo muito. A gente era sempre uma banda de show, né? E tinha até uma máxima, que o Barão é melhor em show do que em estúdio. Então a gente entrou e teve alguma insinuação de alguém da gravadora em algum momento, não lembro quem, não sei de que foi, de que a gente fosse gravar... Não, de que chamasse uma banda de músicos de session, como é? Músicos de estúdio, pra gravar. Pra gravar e o Cazuza cantaria e a gente depois ia pro show. A gente ficou fendido e falou, vamos botar pra fuder, vamos mostrar que a gente... E de fato a gente já tava muito mais experiente, já muito mais... Acho que nessa época o Frejá já tinha comprado, acho, não tenho certeza, ou talvez um pouco depois, um gravador de quatro canais e tal. Tascanzinho, Porto Estúdio, né? Acho que um pouco depois, eu diria, mas enfim. Mas aí tava começando a chegar as baterias eletrônicas, aquelas portatas, que você fazia demo, né, e tal. Mas nessa época ainda não, nessa época eu creio que não. Mas aí a gente ficou mordido e aí chamamos o Andy Mills, que foi técnico com a Rita Lee, enfim, técnico de muita gente dos anos 80. E ele veio com o Alice Cooper, ele cuidava das cobras. Outra diferença, né? É, outra não. Inglês, né? O cara tinha um negócio pro... Ele gravou e produziu também junto com o Ezequiel. Cara, aí... Mesmo que ele falou, vamos gravar teclados de tal dia. A gente não sabia nem que tinha esse negócio de gravar depois, sabe assim? A gente achava que era todo mundo junto, depois o cara botava um overdub. E aí, cara, organizamos. E aí a parada... E aí tocamos com clique. Esse disco tem uma coisa... Ainda era rolo e tudo, mas esse disco tem uma coisa interessante. O Cazuza... A gente tocou, mas ele já tava meio bebum no dia que ele foi gravar a voz pro Dia Nascer Feliz. Ele achava chato, tem que repetir de novo o refrão naquela coisa. E a gente cortou a fita. A gente não. O Andy lá, o pessoal, cortou a fita e botou... E pegou a voz do Cazuza, ela canta no primeiro... Não sei se é refrão, é todo dia, tem a hora... No B ali da música. A gente cortou e puxou a voz. Olha só. É o mesmo take. Tá em duas partes da música. Agora eu vou ter que ouvir só porque era igualzinho. É o mesmo. Entendeu? E ele tinha essa coisa. Ele cravava... Se não rolasse, ele ficava meio puto. Não. É isso. Às vezes tava muito bêbado pro... Mas as tonalidades nesses, que são boas. Não, aí que tá. Acho que aí a gente já tava mais atento. Em algum momento eu não tenho nem... Não lembro disso. Não lembro exatamente. Mas é porque ali ele é outro cantor. Provavelmente até porque ele começou a perceber que aquela tava melhor. E deve ter comentado. Mas isso não marcou pra mim. Mas eu me lembro que no primeiro disco, com certeza, isso não era um... A gente fazia a música e pá. Depois tem aquela coisa... Ah, fica bom pra mim é lá. Por exemplo. É minha. Aí você já começa... Ah, legal. Vamos fazer aqui. Aí você já começa a ficar atento. Não foi uma coisa marcante pra mim. Mas certamente no primeiro disco, não. No primeiro disco era o que a gente tinha feito. Era o que rolava. Nem ele sabia de tom. Quando eu comprei o segundo disco, moleque... Imagina, eu ouvi e falei... Caralho, que disco diferente do primeiro. E começa também com uma intro, que é uma música minha. Na verdade, ela era uma parte que fazia parte da segunda música. Que é o Menina Mimada, que é minha e do Cazuza. E aí entra a gravadora. Alguém falou, não, vamos botar intro. Só Maurício Barros, que é instrumental. Aí ela começa meio progressiva. Se você for reparar, ela é meio progressiva. Aí tem um sólido sintetizador, sei lá o quê. Aí que entra Menina Mimada, que já é um rocão e tal. Que também é curioso, é corajoso. A gente ter aquilo ali... É uma bandeirosada. É, cara, mas sim, mas não tinha uma... Eu uso o termo petulante, porque eu vendo hoje mais velho, eu falo, caralho, que garotos petulantes éramos. Mas eu não tinha essa noção. A gente não tava fazendo pra... A gente queria fazer o melhor possível pras pessoas gostarem e fazendo o que a gente sabia fazer também. A gente não tava querendo fazer o... A gente sabia que a gente tinha uma sonoridade um pouco diferente do que era mais pop, pastiche. Mesmo de algumas bandas de rock. Aí começaram a surgir 30 mil bandas de rock. Todo mundo tinha uma banda naquele momento. É, ali é foda. Todo mundo. E tem muita coisa ruim, né? Muita coisa ruim. Muita coisa comercial mesmo, que não era a nossa onda. Mas a gente tava querendo tocar no rádio. A gente queria o nosso lado comercial, sim. Ah, queria ganhar dinheiro, tocar, tocar, tocar grande, com som bom, né? Tinha uma coisa que eu acho que o Jamari França escreveu uma vez pro Jornal do Brasil, não sei, que era... Não sei se foi o lançamento desse disco. Ou do terceiro, não sei. Ele é o quê? Os malditos chegam ao sucesso. Cara, e a gente odiava. O Cazu ia ficar a ponto que chamasse dos malditos. Ele falou, cara, o maldito caralho, eu quero fazer sucesso, pô. Que artista é que não quer fazer sucesso, cara? Todo artista quer fazer sucesso. Tem algum jogador de futebol que não quer fazer sucesso? Que não quer ir pra seleção brasileira, né? Pô, não tem. Não tem, cara. E esse repertório, esse disco é meio foda, porque ele é muito redondo de repertório, né? Vocês tinham noção dos hits, assim? Vocês perceberam, assim? Eu acho que a gente amadureceu muito. Você vê que tem uma música piano e voz, meio bluesy, que é o blues do Iniciantes, que fecha um lado, né? Na época tinha lado A e lado B. E tem o... Ou fecha o lado 2, não sei agora. Eu sei que tem o lado B. E tem a outra que tem até o Zé da Gaita, tocando o Gaita, que é o Largado no Mundo, que é só violão e voz. Que é meio bilhetinho azul do segundo álbum, né? Mas você vê que, sim, mas tinha um frescor ali, sabe? Uma música só é o piano e voz. Uma banda de rock, rapaz, há 18 anos, terminava o disco com uma piano e voz. Outro com violão, voz e gaita. Aí nesse disco tem a participação do Oberdun. Tem quem mais? O Serginho Serra tava tocando com a gente na época, o guitarrista. Ele fez alguns shows com a gente. E nessa época ele tava bem... Ele toca pra caralho, eu quero trazer ele aqui. Ele mora no Rio, cara? Acho que ele tá morando em Teresópolis. Esse marcou os solos. Tocou no traje depois. Maravilhoso. E tocava muito e tal. Mas enfim, ele... Quer dizer, toca muito. E a questão do sax, foi a decisão de quem? Não sei, eu diria que Cazuza. Chutaria agora que eu não lembro exatamente o que a gente decidiu. Que até, cara, quando eu tava vindo aqui antes de você chegar... É inusitado aquele sax ali, né? Porque era mais swingada, né? É uma música mais swingada. E tem um teclado que era bem influenciado pra aquela onda meio thriller do... A abordagem dos teclados. É a música do D. Inclusive, Manhã Sem Sono. Sim. Do D. com Cazuza. E o... Eu me lembro que o D. até estranhou um pouco. Porque eu gravei os teclados no dia com o Andy. E quando eles chegaram pra ouvir, o D. estranhou um pouco. E eu tava todo orgulhoso daquele teclado. Aquele meu lado progressivo. Pô, botando os synths e tal. E ficou. Mas ele deixou e ficou. E aí tem a guitarra do Serginho. E tem o Oberdão. Esse repertório continuou? Essa história das composições terem a turma do lado de cá, a turma do lado de lá? Assim ou já começou a ter uma interação maior entre os grupos, assim? Dentro do grupo? A turma do Cazuza com o Frejá. E você com o Cazuza. Não. Continuou da mesma forma. São grupos distintos, vamos dizer assim. Mas não tinha essa noção... De que aquilo tava acontecendo, né? Era natural. Quem começou a banda, o Barão, fui eu e Guto. Então, eu acho que... E eu posso falar isso hoje em dia. Sempre que eu já fiz esse... Tive esse... Já... Como é? De reflexão. Essa reflexão e... Eu certamente... Perdi espaço autoral na minha banda. Na minha cabeça. Sabe? Digo, sendo bem honesto, assim. Tipo assim... Porque, de repente, o Frejá teve uma... Uma... Como é que eu diria? Uma... Ele virou... Como é que... Ganhou um protagonismo ali naquela história. Protagonismo, exatamente. Essa palavra que eu tava buscando. Ele virou protagonista num lance ali, como compositor, que eu tava... Que me incomodou. Entendeu? Não era me incomodou ao ponto de eu não tocar. Não, não é nada disso. Então, eu acho que... Talvez isso explique o fato de eu querer sempre... Sempre... De não propor pra ele fazer música. E ele também nunca propôs pra mim. Não foi uma coisa que eu falei... Não, não quero. Quero fazer a minha música melhor que a sua... Não, nada. Mas nunca rolou. Mesmo da gente nunca... E quando fizemos, foi o puta de um sucesso. Que foi por você. Que é lindo, maravilhoso. Com a letra do Mauro Santos e Cecília. Por você é um sucessasso. Se não for o mais, certamente, pós-Cazuza é o maior sucesso. É, o Suricato falou isso, eu achei curioso. Ele falou, cara, por você... Não, no show é arrebatador. No show é arrebatador, né? Claro. Bete Balanço, talvez seja a música... Cara, eu digo isso porque a gente percebe muito que as pessoas mandam pras nossas páginas, tocando e tal. Bete Balanço é, tipo... Realmente muito grande. O Gerasê é feliz também, né? O Gerasê é feliz. Mas o Gerasê tem uma importância. É um grande hino do Barão e da nossa geração. Mas eu não sei se ela é tão... Bom, popular ela é. Um mega sucesso, né? Importantíssimo pra nossa carreira. Mas, tá. Essas duas e por você, cara. É, o Suricato falou isso. Por um êxtase também, ali no Pouco e Menos. Eu chutaria várias e ia errar todas. Ele falou que no show é... Eu digo assim, de popularidade, tá? Sim. Eu tô dizendo de... Tô dizendo popularidade. E a Por Você, ela foi a minha música mais regravada. Cara, ela teve banda de pagode, banda de... Já teve o... Sertanejos que gravaram. Fábio Júnior regravou. Tiaguinho regravou em... Em castelhano. Tiaguinho? Acho que Tiaguinho. Agora eu tô... Quero até preocupar com o seu nome. É Tiaguinho meu. Eu sei que existe um Tiaguinho. Não é esse que eu tô dizendo. Eu sei se foi ele que... Se foi ele que gravou em... Não, mentira. Não foi. Foi Alexandre Pires. Foi Alexandre Pires. Desculpe, Tiaguinho. Desculpe, Alexandre Pires. Foi mais difícil lembrar disso tudo, amigo. Ele gravou em castelhano. E muitas outras pessoas. Muitos outros artistas. Esse é algo que não é muito perguntado, que eu até vi tua entrevista no querido Alta Fidelidade. Sim, despedido. Como que foi a relação... Porque não se fala muito sobre isso, né? Como que a gravadora ali... Quem era o AIR, você lembra? Lá no início? Lá no... Não, no segundo disco. Eu não sei. Ah, não tinha nem esse termo AIR naquela época, tá? Mas diretor artístico, acho que era o Guto Gassamelo, né? Era o Guto, né? Acho que era. Como que foi assim, quando a gravadora recebeu o disco, ouviu o disco, qual foi a sensação que eles tiveram? Eles olharam e falaram, pô, isso aqui, temos um puta produto, ou continuou meio a banda maldita ali na gravadora? Não, ainda continuou. Continuou. Eu imagino que talvez tenham percebido, nosso potencial, como músicos, se era uma coisa que eles estavam mordidos, como eu te falei. E a gente queria mostrar isso. E era uma resposta, né? É, que a gente sabia que a gente tocava melhor do que tínhamos tocado o disco, até porque naquele momento a gente tocava melhor mesmo. A gente tinha passado um ano e pouco na estrada. Então a gente tinha aprimorado, tínhamos amadurecido, tínhamos... Enfim. E... E não gravamos em duas sessões. Cara, as sessões do primeiro disco, fazer um parênteses aqui de volta ao passado. Caos total. Cara, a gente não sabia como é que se gravava o disco. Cara, era assim, a galera saía do baixo Leblon, às três da manhã, duas da manhã, meia-noite, com o Cazuza, todos bêbados, fumando maconha, cheirando, fazendo a porra toda, e ficava na técnica. E a gente achava isso normal. A gente não achava que isso era... Pô, não, gente, fica lá fora. A gente... E gravava. E às vezes eu me lembro cenas bizarras, tipo assim, um desses caras que a gente nem sabia que era, ou uma mulher que tava... Não, não ficou bom isso aí, não. Volta aí, grava outra. Essa aí ficou meio chata. Sabe assim, é coisa que não é imaginável. Alguém chegar, o cara que veio do bar... Que aí vinha alguém do bar junto. Não, e eu opinava. Festas, festas. Eu não vou citar nomes aqui, mas festas. Pessoas passando mal no chão. Enfim, maravilhoso. Mas, porra, não pra trabalhar, teoricamente. Sem querer ser careta, mas eu digo... Não, mas total. Tudo tem sua hora. Não deve ter sido maravilhoso estar na festa, né? Foi maravilhoso, exatamente. Mas a gente tava gravando. E também em períodos, tipo, curtos. O segundo disco foi um pouco mais organizado, porque o Andy organizou. E aí vocês já entraram no disco com um senso de responsabilidade. Vocês queriam fazer aquela porra direito, né? Queria fazer direito. A gente sabe que já tava todo mundo mais maduro como compositor. Não só eu, como o Frejá. E o D.A. também, que tem música do D.A. Eu não tô citando o Guto, porque eu acho que não tem nenhuma do Guto. Nesse momento autoral. Só por isso que eu não tô citando ele. No segundo disco. E a gente tinha o Pro Dia Nascer Feliz. E ela chegou a ser música de trabalho e tudo, mas não deu em nada. Ou não. Eu acho que ela nem foi música de trabalho. Teve um clipe que a Fátima Bernardes dançou nesse clipe. Ela era uma das bailarinas. Caralho, que loucura. E ela uma vez falou no Faustão. Ela falou, pô, eu não sabia desse detalhe. Eu me lembro de Bete Balanço muito. Porque aí eu era moleque, né? Mas eu lembro do filme, né? Bete Balanço é o terceiro. É o terceiro. É verdade. Bete Balanço é o terceiro. Só pra então concluir o segundo. Mas o que mudou nossas vidas aí também, de novo, foi uma história que é meio sabida, que o Neymar Togrosso ouviu, gostou, gravou, o que nos incomodou, porque, porra, caralho, nossa música o cara vai gravar. Eu acho que era, não sei se já era nossa música de trabalho, eu não lembro, isso eu não lembro, mas eu lembro que pegou e pum, explodiu, virou sucesso. Só que aí a galera, justamente por o rock estar num momento, começou a ouvir, bom, ouvir, pô, a banda do cara. Aí quando ouviu, e o Ney também, pô, sempre muito gentil, generoso com a gente, falou do Cazuza, enfim. E, porra, aí a gente fez sucesso, graças ao Ney. Aí a gravadora olhou e falou, porra, temos um produtasso. É, o meu irmão que fala, nada faz mais sucesso que o sucesso. Quando você, bicho, tá bombando, cara, olha o restaurante, eu te convido, arrumo a mesa pra você, quando, pô, a gravadora, você quer, pô, pode, pode tudo. Só que você tem que primeiro chegar lá. Enfim, aí as produtas começaram a abrir, mas ainda tinha um negócio, o maior abandonado foi quando, pff, Bete Balanços primeiro. É, porque aí foi a consagração da banda. Porque o Bete Balanços foi sucesso antes do disco. Por conta do filme? Do filme. Vem cá, o Ezequiel, que tava ali com vocês, ele achava que, 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 pro Dia Dança Feliz podia ser um sucesso? Não lembro, não, não, não tenho... Vocês tinham uma que vocês achavam que... Eu acho que o Pro Dia, era toda formatada pra isso. Eu acho que a gente tinha essa noção, sim. De um formato mais pop ali pra... É porque você sabe também, você, também, é do meio, cara, você muitas vezes acha que uma música é um puta de um sucesso e não acontece nada. Cara, o Dinho falou pra mim que ele não acertava nunca. Ele falou, pô, se eu fosse o diretor, eu acho que eu só ia errar. Tudo que eu achava que ia dar certo, não dava. Não, pois é, e às vezes o cara muda, em dois, três anos muda, entendeu? Então, quer dizer, o Pro Dia certamente é uma música que tem refrão, tem, sabe, tem um outro ali, uma parte final bacana, tem aquela parada do... É apoteótico, né? Tem apoteótico, tem o solo, enfim, ela tá toda arrumadinha pra, pra, pra isso. Então, acho que a gente certamente já percebia um potencial nela. Mas, só, ponto. Não vê, não lembro se tem mais alguma. Tinha algumas que a gente gostava muito, o Carente Profissional, enfim, músicas que poderiam dar certo, mas... É, hoje, em retrospecto, você fala, ah, essa é a imagem comercial, mas sem saber que ela era sucesso... Exatamente. Muda tudo, né? Exatamente, eu não lembro se eu tinha essa coisa, nem se o Ezequiel... O Ezequiel nunca foi o cara pra isso, também. O Ezequiel era o maior porra louca do universo. Mais que a gente, mais do que o Cazuza. A pessoa certa pra produzir um disco de um monte de maluco era o maluco, né? É, mas ele era um cara que era o seguinte, a gente sempre falou o seguinte, se ele não tivesse dançando, ele tinha uma dança muito característica, quem viu, sabe o que eu tô falando? O Ezequiel, enquanto ele não começasse a dançar, uma coisa meio Mick Jagger, estilizada... A gente já imitou igualzinho o Fred Nascimento. É, então, enquanto ele não fizesse isso, a gente não tinha chegado lá. Então, quer dizer, ele era leigo, tinha gente... Eu lembro que muitos amigos músicos meus falavam na época, ah, Ezequiel fica ali só porque descobriu vocês, porra nenhuma. Ezequiel, isso por si só ele já merecia todos os méritos e nossos agradecimentos, mas ele opinava coisas tão variadas quanto, por exemplo, tinha uma música minha e do Guto, do disco Balada MTV, já em 1998, sei lá, por aí. E a frase, a letra é minha, a letra é minha e do Guto. A música é minha e do Guto. A música é minha, a letra é minha e do Guto. Essa parte é minha, que começava assim. Quantas drogas eu ainda vou provar. E a gente gravou lá no estúdio, lá em São Paulo, lá com a plateia, no Balada da MTV, falei, já canta, se você for ver o vídeo dessa música, da internet, quantas drogas eu ainda vou provar. É assim que tá no vídeo. Quando a gente tava mixando aqui no Rio, no Mega, o Ezequiel, o mais porra louca de todos, falou, ah, porque tinham decidido que essa seria a música de trabalho, por ser a inédita do trabalho, era única, o resto era tudo regravações. Ele falou, ah, porra, quantas drogas eu ainda vou provar, vamos abrir, vamos chegar de cara assim no rádio, vamos dificultar nosso trabalho. Olha só. Aí eu troquei pra quantas coisas eu ainda vou provar, que na verdade dava um significado mais aberto, né? Mais aberto, incluindo drogas. Você lembra de ali no início algum input do Ezequiel assim, foda? Um bem divertido que eu gosto de citar. Eu com essa coisa de, vindo daquela onda meio progressiva e tal, eu queria sempre botar mais teclado, overplay, botar um sintetizador, sei lá, eu ficava até meio frustrado, meio, porque os caras me queriam mais como o Nick Hop, quem sabe uma coisa mais piano e órgão que eu tinha feito na demo. Então ele queria que eu fosse aquele tecladista, piano, rock and roll e órgão. Coisas que eu fazia bacana, gostava de fazer, era autêntico. Mas porra, eu queria até me botar teclado, queria exatamente tudo. E a banda não queria tanto também. A banda, a banda queria uma coisa mais stones, mais, sabe? E eu queria outras coisas. Bom, e o Ezequiel falava, Maurício, lá vem você com essa penteadeira de bicha. Ele mandava essa. Penteadeira de bicha e ficou botando um sintetizador, depois outro sintetizador e uma penteadeira de bicha, juntando ingredientes. E com o tempo eu entendi um pouco também a sonoridade do Barão. E vi que alguns sintetes envelheciam, ficavam datados. A gente estava falando disso antes da gente começar, né? Então eu comecei a entender que eventualmente tem sintetes, muitos sintetes, até hoje. Mas não de uma forma cafona, né? Que fica datado. Bom, alguns sim, alguns ficam. Então ele era um cara que estava ali mesmo. Mas ele era muito malandro, cara. Era uma referência pra vocês, de parâmetro mesmo. A gente sabia que, às vezes, a gente não tinha acertado o arranjo. Quando ele começava a dançar, pô, é isso. Porque, sabe, ele, de alguma forma, ele tinha um espírito do que era o Barão. Ele conhecia muito o músico. Era um cara muito inteligente, muito bem informado. Literatura, enfim. Fez letras com o Cazuza. Enfim, também foi uma grande influência, assim, pro Cazuza, certamente. Era meio mentor mesmo. É, meu, totalmente guru, nosso guru, certamente, assim, de porra, porra louca pra caralho. Mas, porra, e brigava pela gente, sabe? Não brigava fisicamente mesmo, botava pra fuder, se tivesse que xingar, dava o sangue mesmo pela gente. Era, quer dizer, então, era um barão. O Ezequiel sempre fez... A gente sempre viu ele como... Eu só conheci o Ezequiel no ensaio do disco, daquele disco que, se eu não me engano, acho que o Tom Capone morreu. Ou é esse que o Tom ali, quando o Tom morreu, ou um antes, lá no Jumhouse, que ele tava sempre lá com o isque, assim. É. E aí eu tinha uma banda chamada Cara Ezequiel, aí ele... Ah, tá a banda, Cara Ezequiel. Aí ele fala... Então, você conheceu o Tom Ezequiel. Então você sabe o que... Cara, quem conheceu o Ezequiel? O Ezequiel era, tipo, louco demais, assim, mesmo, sabe? Tipo, sem saco nenhum, rabugento. E eu pedi pra ele fazer o release, eu peguei o contato, aí ele falou que achava a banda uma merda. Isso que eu tô falando. A banda até podia não ser uma merda, mas ele, se achasse uma merda, ele ia falar na tua cara. Esse que é o lance. Engraçado que eu não fiquei triste, eu achei maravilhoso ele falar aquilo. E pra gente também, isso também era muito bom, porque a gente tinha um cara que... Porque quando a fama chega, todo mundo elogia, né? Sim, e ele tava nos protegendo. Ele falou assim, ah, merda, garotinho, cê tá um horror. Ele tinha um poder de influência grande sobre a gente. Então, ele falava que uma coisa tava ruim, tava ruim. Eu não tinha poder pra convencer os outros, o resto da banda, que não era uma merda. Preciso dizer que ela tava dizendo que era uma merda, sabe? Com o tempo a gente foi, todo mundo ficando mais seguro. Mas bem no início, cara, se ele falasse que era uma merda, era uma merda. E a gente deve isso a ele também. Porque ele moldou, meio que forjou ali os limites do que era o Barão no início. Entendeu? Esse repertório no show, cara, quando o Ney grava, assim, e vira uma explosão, como que foi ir pra estrada sendo uma banda de sucesso naquele instante, né? Porque a Rosa fala que começou a virar uma loucura, né? O Ney foi importante, especialmente pra gente chegar nas rádios. E, consequentemente, fazer mais show, trabalhar, ser mais conhecido. Sem dúvida. Muito obrigado, Ney Mato Grosso. Isso aí é mérito dele. Ele nos deu esse presente. O Caetano, cara, a gente, nos primeiros shows, quando a gente fazia os pubzinhos em São Paulo, os negócios, o Caetano ia. O Caetano sempre foi muito interessado, assim, no nosso trabalho, o Casuza conhecia também. E ele foi, nos prestigiava, comentava. Sempre foi muito interessado, cara. O Caetano é super, cara, também foda. E o Caetano também ajudou a nos empurrar, vamos dizer assim, quando ele tocou Todo Amor Que Eu Vé Nessa Vida, num show que aí, no Canecão, eu sei, eu não sei exatamente que show, de que disco era. Uns, eu não sei se era o Uns. Não sei se é que, no dia seguinte, ligaram pra gente, o Casuza me liga, porra, vem pra cá, é pra casa agora, tá vindo o pessoal da Globo, RJTV, sei lá o quê, fazer uma matéria, o Jornal Hoje, acho que era, fazer uma matéria com a banda, com os compositores da música que tinha sido a novidade, um dos pontos máximos do show da véspera do Caetano. E ali também, o Caetano apresenta a música de uma maneira muito diferente, né? Então, quer dizer, uma galera que nunca prestaria atenção na gente, presta atenção na gente. A mídia falou, porra, caralho, já tem o Ney dando moral, as rádios já estavam... Aí vem o Caetano Veloso, dá a chancela dele, cara, que porra... Mas ele sempre, eu estou dizendo isso, isso foi depois, só que o Ney, o Ney, o Caetano sempre esteve próximo da gente, próximo que eu digo, de alguma forma foi, prestigiou num show a gente, sabe assim? Dele lá no primeiro disco, quando a gente nem era tudo, não estava nem pronto, vamos dizer assim, de fato. Sabe o que é o legal desses dois? O quanto eles ainda são modernos, né, cara? Sim, sim. Porque até hoje eles fazem isso, cara. Acabaram de lançar discos, né, recentemente, porra, puta, dois discos fodas. Não, e eles apadriam, né, a questão do Caetano ali do C pra frente, se conectou com a cena jovem. Ele está sempre, exatamente, ligado com a galera... Nova. No caso era até a banda, mas eu digo, é... Ele está sempre... Eu me lembro dele falando, pô, o funk carioca é bacana, ele foi o primeiro artista, talvez, quando ele estava... Muitos artistas batendo no funk carioca. Ele foi ali e balizou aquilo, né? E o Ney, sempre, pô, Danny Black, Pedro Luiz, sabe que... Iluminando autores, ele não é compositor, então ele está sempre pescando com a galera bacana. Eu gravei com o Ney, anos depois, gravei duas músicas, ou três, Olhos de Farol, no disco, uma música do Pedro Luiz, uma música, aquela música do Poema, que é do Cazuza e do Frejá, é... Outra, eu tive um pesadelo... Então, essa música eu gravei, e gravei uma do Skank também, se eu não me engano, que ele cantou. Cara, eu acho o Ney e o Caetano brilhantes. Foda, foda. Modernos, né? Dois fodas. É, bicho, essa turma aí, é sorte de estar convivendo com eles nesse mesmo tempo que eles estão com a gente aqui. É um privilégio. Mas o... E, cara, aí o sucesso mesmo que você está falando, foi quando o Bete Balanços, aí explodiu, aí teve o Maior Abandonado, sucesso, o Maior Abandonado, era um sucesso, aí a gente já estava sabendo... Estrada... Não, estrada pra caralho, e a gente já estava sabendo das coisas, aí já tinha demozinha, a gente já sabia do caminho das pedras mesmo, de fazer composições. Esse disco tem uma música minha só, que é o Baby Support, que chegou a ter essa música de trabalho, mas nunca aconteceu muito, não. Support Baby. É, é. Tem uns Golden Boys fazendo esse coro, e... tem a letra foda do Cazuza, e... e o resto do repertório é todo frejá com ele. Mas aí estava tudo arrumado mesmo pra coisa. E aí veio Rock e Rir, porra, passou o rodo, pavimentou tudo que tinha, quer dizer, aí não tinha mais dúvida. Aí a gente, de fato, era sucesso, e aí a banda foi presa por drogas. Que aí também, porra, fez a juventude abraçar a história, porque... Não, mas aí você... Não, porque essas coisas são fodas quando acontecem, porque viraram meus heróis, assim. E o Lobato fala, por exemplo, quando prenderam o Planet Ramp, o efeito é sempre parecido, né? De tipo, porra... Não, mas é, isso foi uma sensação de que a gente estava grande. Respondendo àquela tua pergunta ali, quando você percebeu... Eu me lembro que a gente chegou pra fazer os shows em São Paulo, acho que era... Era da Tantan, se não me engano. E tinha um caderno... com o meu horóis, com o caderno que eu digo assim, com o Barão, especial Barão Vermelho. Minha fotinho, de onde eu era, meu signo, sei lá o quê. Tipo assim, tipo... Menudo, BTS agora, BTS. Sacou? Você tinha virado um ídolo, né? É, a gente estava ídolo popular ali, a banda, né, no caso. Era o momento do Barão, aquilo ali. E, bicho, é... A gente vivendo as nossas vidas da mesma forma, né? A gente levando a maconha que a gente levava nas fitas de rolo. Enfim... O que rolava mais era fumo. De vez em quando, cocaína tinha, casuas e tal, mas não era uma... O casuas era mais bebida. Sempre alguém trazia alguma coisa pra ele, sempre tinha. É, a Rosa falou que era muito foda, que em qualquer lugar já tinha o Trafica já ali pra... E a gente já tinha passado um momento, um pouco antes, que ele tinha tido um problema de saúde, de lugar... E a gente... Eu lembro do Frejá, eu fico muito preocupado com ele. Ele... Não, o Frejá, não, a gente... Coisa eu lembro do Frejá que tanto que culminou naquela história que ele chutou a porta no mesmo Radar Tantan e abriu a cara do... Porra, tem... Tem até no filme, no documentário, tem um negócio dele. Enfim, a gente tava tentando não deixar ele se drogar, se beber, entendeu? Mas a galera sempre chegava alguém e, porra... Ele gostava mesmo de beber, ele gostava mesmo era de beber. Era o que tirava o lance do sério. Ele gostava de beber. Aí acaba que começou a beber, começa a abrir as portas. Mas o... E aí a gente teve esse negócio. Então você tava muito exposto. Aí o Fleury, o delegado Fleury, foi lá no Hilton e, cara, prendeu, descolachou, bicho. Aí saiu no dia seguinte, é... Comigo não tinha nada. Eu disse que quando dá um tapa no baseado e tal, mas eu não tava fumando, acho que nessa época. E pelo menos eu não tinha no meu quarto. E, cara, eles botaram todos num quarto, todo mundo lá. O Ezequiel, no caso do Cazuza tinha, o Ezequiel falou, era dele. Então eu e o Cazuza não fomos... Fomos os únicos que não acharam nada, flagrante. Só levaram os outros. Não, mas aí a gente foi lá pro Dóps, lá com o Deike, com eles, né, de solidariedade. E o Casar falou, nem pelo caralho, vamos prender os caras, o barão vai ser preso e não vamos levar. Que porra de roqueiro foi. Até porque ele era o mais porra louca mesmo, de fato. Era careta, né? Pô, prendendo todo mundo, mesmo o Cazuza. Só que aí, no dia seguinte saiu... Não, não, cara, isso é uma coisa engraçada, divertida de contar. Parece mentira, mas é verdade. Cara, eu lembro que a gente tava, porra, né? Porra, tinha show à noite, tava, porra, aquele negócio, a imprensa já meio chegando, meu pai conseguiu segurar um pouco que não saísse no Globo, que ele trabalhava no Globo, meio que dar uma segurada e tal, mas beleza. Alguns jornais seguraram, não foi um tardalhaço, grande. E quando a gente chegou no... Isso antes dos jornais, quando a gente chegou na sala da polícia, ficamos esperando um tempo o... Porra, como é o nome do termo do cara? O cara que... Escrivão? Escrivão. Ficamos esperando o Escrivão chegar. Eles ficaram, a gente ficou solidariamente a eles. O Ezequieto, enfim, o Ezequieto tava. Aí, ficamos, daqui a pouco chegou o Escrivão, porra, eu tava em Santos, com os discos do Barão embaixo do braço, porra, agora vocês vão ser a maior banda de rock do mundo, porra. Só porque tinha sido preso com maconha. A gente achou aquilo meio... Porra, todo mundo sem graça, assim, porra, e o cara... Mas eu lembro dessa cena bizarra, do cara, o Escrivão da polícia chegando, com os discos pra pedir autógrafo, e foi comemorando, porra, agora vocês vão botar pra foder. E de fato, foi... Aumentou mais ainda, assim, o interesse de uma galera mais maldita, assim, É, porque continuou dando aquela... O selo maldito, mesmo na banda explodida. Exatamente. Aí foi interessante, só que pra gente não teve nada bom. O Guto, o... o... Zeca, Dé e... Frejá tiveram que ir durante dois anos, sei lá, pra São Paulo, de tempos em tempos, tinham que ir lá. O negócio não foi divertido. Bah merda, sem preço. Bah merda, não é bom. E eu me lembro que a gente entrou numa área lá do Deick, né, pra ir, que era uma área meio prisão mesmo, assim, mas a gente não foi na área que eles foram pra assinar um papel, e eles falaram que era o maior baixo astral, claro, né, como se é a desimaginar. Então, quer dizer, não teve nada divertido, mas teve, fora o escrivão chegando falando isso, mas teve uma... E eles tinham risco, não podia ser preso de novo, né, enquanto você, se você teve uma prisão, durante um período tem uma... Se fosse preso de novo, ia ficar preso mesmo. É, exatamente. Mas, enfim, mas deu tudo certo, virou só um capítulo na história do Barão, só que no dia seguinte, a gente chegou de trem, voltando de trem, do show do... Mas aí, por trem, por opção, né, no início do Barão, a gente viajou de trem, era por necessidade, nessa época era por opção, uns vagões bons, bacana. E a gente voltando, e o nosso hold, um dos nossos hold, falou assim, a gente já tava nem ligando, já achava que o problema tinha passado. Tinha feito o show, até jogava, porra, uma trouxinha de maconha, pó, o caralho, a gente achou que, porra, tá, mas esse capítulo já foi. Cara, a gente chegou no Rio, ele falou assim, cara, vocês estão na capa do jornal, foto de vocês, Barão Vermelho preso por droga. Eu falei, caralho, é mesmo? Dia seguinte, e... Oi, a gente... Dia seguinte ou dois dias depois, sei lá, uma coisa assim. Eu digo, amanhã, porque eu não lembro se a gente foi na... Se a gente tocou naquele dia, deve ter sido na segunda-feira, isso foi no sábado à noite, por exemplo. E, cara, tava na capa do dia, tipo, Barão Vermelho preso por droga com a puta de uma foto nossa. Aí, eu fui direto na casa do meu pai, expliquei pra ele, eu não tava, não sei lá o que, mas vocês sabem, a galera fumou e tal. E só que saiu, guardava, o grupo armazenava, como é, estava guardando, foram encontrados nos quartos dos integrantes, maconha em rolos de filme, né, rolos de filme, rolos de filme é aquele rolo de filme, sabe? Todo mundo imaginando um negócio enorme. Era aquele rolinho em Kodak, porra, pro negocinho, pro fim de semana ali, só pra dar uma onda. Mas, enfim. Vem cá, esse repertório do terceiro álbum, assim, você já falou que vocês estavam muito mais maduros como compositores, né? Como que foi o estúdio? Do segundo? Do segundo. Como que foi esse processo com o produtor, mais organizado? Muito mais organizado. Se teve uma festa ou outra, eu digo, desse grupo de pessoas... Porque a banda foi amadurecendo, diz que é bom pra caralho também. Eu acho que provavelmente não, porque o Andy botou a ordem na casa, entendeu? Eu me lembro que eu gravei, sozinho, eu e ele, acho que no máximo, a mãe das minhas filhas, que na época eu tava casado com ela, que ela, eu lembro a gente tomando, comendo McDonald's, que era uma novidade na época, tipo assim, totalmente careta, relax, gravando de tal. Aliás, nessa época era bem, bem tranquilo, assim, nós todos eram bem tranquilos. Casuza que era mais animado, no máximo, baseado, uma coisa assim. Mas era, eu me lembro que foi bem profissional, assim, a gente queria mostrar esse pro mundo, porque a gente era... Vamos gravar nosso disco, é o caralho, né? Exatamente. Aí o Mário Abandonado foi sucesso, e aí o Casuza saiu da banda, aí... Aí a história é triste, né? Porque aí a gente tava bombando, tipo, a turnê pro Brasil inteiro, a coisa que tava realmente... Foi um baque. Não, e aquele Rock in Rio, que eu vi da TV, minha mãe não deixou eu ir, porque tinha... Tinha uma lenda que alguém tinha falado, não tem o... Que ia ter um grande evento, que ia ter uma bomba. sempre tem, Nostradamus. Nostradamus. Tinha uma lenda dessa, né? Sempre. Ela não deixou eu ir. E eu vi da TV, e eu me lembro que eu fiquei muito emocionado com o show do Barão, porque... Era Noite, né? Sim. Vocês acham, eu não me lembro que várias bandas... Sim, foi na quarta-feira, no dia 15, né? Mas das poucas bandas brasileiras que tocou com luz, né? Porque tinha muita coisa cedo. Que era a luz do Queen. E é bonito pra caralho, e tem aquela hora que ele fala, aquela fala que é maravilhosa. Porque naquele dia o Congresso tinha eleito o Tancredo. Primeiro presidente. Gente esperta. É, gente esperta. Rapaziada nova, Brasil novo. E ali todo mundo cantando tudo, na TV. Mas você sabe, mas você sabe, na TV, na TV, a gente nunca tinha tocado pro público daquele tamanho, num palco daquele tamanho. A gente, apesar de toda a experiência, pouca experiência, mas eu digo, apesar dos dois, três anos na estrada que a gente tava, e já experientes, mais experientes, aquele palco ali, não era só o Barão Vermelho, não. Nenhum artista brasileiro, nenhum, eu arriscaria dizer aqui. Naquele momento, tinha tocado aquele palco de proporções daquele tamanho. Eu acho que nenhum mercado imaginava que as bandas tinham esse poder. Algumas bandas gringas também não. Algumas bandas gringas. O Queen, até hoje, reconhece aquele show do Rock in Rio como uma coisa... James Taylor também. James Taylor. O Scorpions, volta e meia, faz coisa, o Iron Maiden. O Rock in Rio é uma coisa realmente gigantesca, especialmente naquele momento. Claro que o Queen já tinha feito o Borumbi, mas os artistas brasileiros poucos talvez tinham se tocado em lugares daquele tamanho. E como que foi a sensação de subir naquele palco? Você lembra? Lembro de... Cagaço. Cagaço. Caralho. Era foda. E eu lembro que tinha uma preocupação que tinha uma sala, tinha um estúdio móvel, da som livre, se eu não me engano, e não pra gente, pro festival. Da Globo, festival. Então eu me lembro que eu tocava preocupado em errar, tinha um cara friamente lá ouvindo a banda, quer dizer, qualquer asfra de teclado, por exemplo, ia ficar claro. Eu ia cagar a música que seria transmitida eventualmente na TV e a transmissão. Eu digo, as músicas estavam na transmissão, as pessoas iam ouvir e ainda tinha multidão. E à noite, naquele dia, no dia 15 de janeiro, de 85, cara, eu, cara, eu tinha 20, eu tinha 19 anos. E eu 12. Deixa eu ver se eu tinha 19 anos. 20, é, não, eu tinha 20, não, é 64, 84. Em janeiro, eu tinha 21 anos, cara. 20 anos. Muito novo, né? Muito novo. Enfim, o Dete é 18, 19. cara, é, a gente, mas a gente tava muito firme, amarradinho, amarradinho. A banda tava fazendo show, qualquer birosca, quando você chega no palco daqui que tu som bom, você tava tranquilo. Só que tava muito, a responsabilidade era enorme, né? O Rock Rio, hoje em dia, ainda é um negócio, qualquer banda que vai pro Rock Rio tocar no palco o mundo, porra, muda a vida. Mas ali era uma revolução da música no país, né? Mas ali mudava muito, exatamente. Ali, todas as mídias, não tinha internet, cada um escolhendo o que é ver, a que horas é ver, era todo mundo ver aquilo ali. Não, e todos os empresários que eu converso, todo mundo fala, cara, ali foi um divisor de águas no mercado da música no Brasil mesmo, né? O show business brasileiro entrou numa outra fase ali, sabe? A gente tinha um lance, se eu só concluir o que eu tava falando do... E aí, eu me lembro que quando acabavam as músicas, acabavam as músicas, levava um tempo. Um puta de um delay, né? A gente tava acostumado com... Então, eu me lembro que eu fui ficando cada vez mais bolado, mais inseguro, cara. Será que tá bom? A galera tá gostando? Como é que tá sendo? Será o quê? Ao nível de que eu cheguei ao ponto de que eu saí do palco, encontrei amigos, encontrei... Enfim, nós encontramos minha esposa, enfim, e o pessoal falou, pô, foi do caralho. Aí eu falei, caralho, foi do caralho. Eu não sabia se ia ser do caralho. Juro pra você. Por causa da dimensão... E estando no palco, esse delay devia parecer um mundo de tempo, né? Naquele momento... Hoje em dia, pra mim é normal, eu sabe, mas naquele momento eu não tinha noção mesmo, juro. E não era tão iluminada a plateia assim. Hoje em dia tem mais iluminação na plateia também, quando tem essa interatividade. Mas não era, então... Eu não lembro, cara. Quer dizer, eu não lembro. Eu lembro bem de que só... Saiu meio grilado. Saiu grilado. Sabe? É que a gente tinha feito nossa parte bem, mas não sabia se o público tinha gostado. O Cazuza teve a mesma sensação, assim? Talvez não, porque tava olhando, né? É, menos, mas talvez. Mas eu tenho certeza que todos... Isso eu sei porque eu lembro das entrevistas que nós demos na época. A gente não tava acostumado com aquilo, então foi muito... A gente levou um... No segundo dia que a gente via o público, que já era de dia, e bicho, eu me lembro que eu fui com uma roupa toda... Uma camisa amarela, uma calça vermelha, tava meio arrumadinho pro show, vamos dizer assim. Cara, no segundo dia eu falei, porra, foi uma camisa rasgada. Era uma camisa que a minha avó tinha feito pra mim, meu time de futebol quando eu era garoto, que ainda cabia, garoto que eu digo adolescente, quatro anos antes, cinco anos, e cara, eu fui com essa camisa que era do meu time que eu tinha, o time de futebol que eu tinha inventado, copiei de um time argentino. Eu acho que esse dia eu não vi, eu vi o da noite. Foi bacana pra caralho também. E... Você foi se divertindo no segundo, né? E aí eu fui, exatamente. Aí eu boto, eu falei, já gostaram? Tinha elogiado muito a nossa pastoração, assim como eles lojaram muito o Paralamas. Aí eu falei, bicho, porque o primeiro foi bem... Eu lembro da roupa do Dé, né? É, é. E tinha essa coisa do... A gente até brincou que o Frejau uma vez deu uma declaração. Não, eu tava com aquela roupa verde e amarelo em homenagem à República e tal. Eu falei, porra, eu também, aquela minha roupa verde, eu também queria homenagear. Porra, né? A gente tava usando... Bom, eu não sei, no caso dele, se ele falou isso, devia estar. Mas é engraçado que no show... A gente não tava muito bem vestido ali não. Tem um DVD dessa parada, né? Sim, sim. Que foi surgir anos depois que eu comprei. E eu me lembro que eu achei, quando eu revi, né? Eu achei o Frejau o mais contido, porque o Dé tá ali popstar, né? É. Mas o Frejau era mais contido. Ele foi soltando... Especialmente quando ele foi cantar, ele era bem mais travado, assim. Você sabe que tem um show que eu vi... Desculpa te cortar, querido. Não, né? Foi o Misto Quente, que eu morava pertinho, fui assistir. Eu acho que é um dos primeiros shows que eu fui feijando, não é? Sim, ele cantando Torre de Babel. Primeira música ficou Pós Coleta do Guto e do Ezequiel. Eu lembro desse show muito. Pós Cazuza. Eu vi Cazuza ali, eu vi vocês, mas vocês, eu fui pra ver o primeiro show sem o Cazuza, né? Ali também a gente tá no quesito figurino muito bem. Muito bem, mal vestido. Eu, pelo menos, o Frejau também tá com um shortinho. Tá. Eu tô com um shortinho indecente, verde, e uma camisa polo, assim, azul. Enfim, eu digo, a combinação, tipo assim, era literalmente, literalmente, o meu raciocínio era uma coisa meio low profile de falar, tipo, tava na praia, subi aqui pra tocar e vou... Mas vários foram assim, né? É, tinha essa vibe, né? Mas hoje em dia, vendo, historicamente, eu vendo, mas depois de um tempo, por exemplo, eu tô todo de preto, eu já uso preto há muito tempo, é o primeiro que eu gosto, mas porque, cara, depois que você usa algumas roupas muito coloridas, estampadas... Em algum momento da sua vida. E você tem isso registrado em filme e você começa a ficar, a partir para o básico. Ah, vou para o... É igual o Sint, em Demasia, né? É igual o Sint. Eu vou optar pelo pretinho básico, o pretinho não vai sair de moda, não vai... Daqui a 20 anos você vai se olhar e vai achar maneiro. É, eu posso até achar que eu não tava alguma coisa errada, mas pelo menos a cor não vai ser o problema. Porque tem isso, cara, você vê umas roupas bizarras, que nos anos 80 tinham alguns excessos. Tudo que a moda traz, assim, né? Os chimbres, a gente já tava falando sobre isso, né? Uma coisa que eu sempre fui fã do Liminha, do resultado final, assim, é a questão que ele nunca abusou das coisas que estão muito na moda. Então você ouve o disco do Titãs, as coisas do Ultrase, não tem nada que... Sim, sim. E tem outros produtores que abusaram das coisas do momento, os chimbres, os... Sim, sim. É, a gente sempre tentou fugir... Eu comentei com você. Eu... Eu depois de, sei lá, 20 anos já, 15, 20 anos, eu comecei a ouvir algumas coisas que eu tinha gravado e comecei a partir pra coisas mais... Que não soassem tão atuais no cinti. Veja bem, atual sim, mas eu digo, não tão retrato daquela era no... Tipo assim, o cinti do momento. Todo mundo tornando... Todo mundo no Nord Lead, não vou usar, né? Desde sete... Não, por exemplo, o Nord Lead, o Nord Lead não, o Nord... A Nord, a marca Nord é foda, eu hoje em dia uso o Nord Eletro de 73 tecna, o 5D. O Eletro, diferentemente do Lead, o Lead teve seu momento hype mesmo, teve. Mas o... Eu já cheguei até a usar, mas não é um dos sintetizadores que eu piro mais, não. Mas o Nord Eletro, ele é fantástico, porque ele tem o puta do som, na minha opinião, talvez o melhor som de órgão, entendeu? E tem os drawbars pra você... Então, pra mim, ele é muito bom, ele tem o sample, uma parte de sintetizador, sons sampleados, que você pode baixar na internet sons novos, se você quiser, e tem o som bom de piano, sampleado também, e... e... e pianos elétricos, clavinete, holds, volits, ou seja, isso aí, pra você ter todo esse combo dentro de um instrumento, é um puta do instrumento. O DX7 que foi foda, porque marcou uma época, né? Ele, pra mim, é um retrato grande de sintetizador, de timbres, que ficaram datados. Eu nunca gostei muito, eu tive um, mas, cara, eu não conseguia sequer fazer um som nele, ele fazia, veja bem, preset, tinha uns presets, eu podia até modificar. Uma vez, uma vez, eu quis criar um som do zero, ele era dificílimo, cara. Mas tu era nerd tipo trilha? Não, nunca foi, nunca foi. Não, nunca foi. Porque o trilha, você vai ver as coisas do trilha da época. Ele gosta. Eu acho que ele não tem coisa, ele era bom já naquela época, ele conseguia tirar sons bons de uns teclados meio cafona. É, não, é, mérito dele, pô, esse cara talentoso. É, o que eu tô, veja bem, eu faço meus timbres, mas eu digo assim, eu não parto necessariamente do zero, é isso que eu quero dizer. No DX7, eu não consegui criar nenhum timbre decente começando do zero. Em outros sintetizadores, sim, em outros teclados, sim. Nesse, nenhum. Mas eu tive um, porque era, todo mundo tinha, eu falei, pô, vou comprar um pra ter, mas nunca foi um que eu vibrei muito. Eu gostava do meu Roland Juno 106, sempre gostei muito, agora é totalmente vintage, tá totalmente classic synth. E, eu, é, a gente já se arrisca, né? Eu gravei, acho que foi o Declare Guerra, o disco Declare Guerra já com ele, enfim. Esse é um puta disco. Agora, Cazuza não sei que vai sair, como que foi, irmão? Pô, foi tipo, fudeu. Fudeu, porque, cara, tava tipo, mas, vamos lá, fudeu, é, mexeu com tudo, nossa estrutura, agenda, e aí, consequentemente, com as nossas vidas, né? Porque, porra, parou show, parou tudo. E a gente chegou, cara, pegamos momentos bizarros, assim, sabe? Cara, eu lembro de uma coisa, tinha uma prática, que era fazer playback, né? Aqui no Rio, pelo menos, não sei se em outros lugares do país. Então, quando vocês chegavam no sucesso, fazer sucesso, os empresários desses lugares, que só pegavam artistas de sucesso, e que quisessem, estavam dispostos a fazer esse tipo de coisa, que era geralmente no subúrbio do Rio, né? Lugares onde não tinham shows, normalmente. Nem a plateia, eu tava muito acostumada, eu vou chegar lá nesse ponto. Então a gente fez, era uma forma de ganhar dinheiro. Sim, todo mundo fez, pra todos os envolvidos, todos os envolvidos, desde os empresários, aos nossos empresários, e a gente como músico. Enfim, então em algum momento, todos os artistas iam lá beliscar essa graninha que tava ali disponível. Invariavelmente, cansavam, até porque era uma parada meio desgastante, meio... Cara, eu lembro que eu tinha um tecladinho portátil, que eu botava, pendurava ele assim, e eu ia recebendo o dinheiro, porque eu voltava pra casa, muitas vezes amanhecendo, depois de quatro playbacks, botava assim o teclado, tirava o dinheiro, cara, parecia... Dinheiro vivo, você ganhava ali, cash. Porra, parecia que tinha saído pra fazer um ganho, sabe assim, pra fazer um roubo, um assalto. Literalmente, era uma... Artisticamente, a gente foi mais ou menos isso. Bom, enfim. Eu sei que... Mas estavam pagando, a gente tava lá, nos apresentando pra aquele povo. Enfim, eu sei que, cara, a galera, a gente uma vez chegou a fazer no Cassino Bangu, se eu não me engano, que era um desses lugares onde tinha esse tipo de... A gente tocava, tinha coisa do Chacrinha, a gente tocava, enfim. Mas aí, a gente fez um show inteiro, a gente falou, não, vamos levar o nosso show inteiro pra essa plateia, a plateia odiou. Isso já sem o Cazuza. Não, com o Cazuza, eu digo, a gente quis levar o show inteiro, a experiência completa, pra... Eles não estavam acostumados, eles queriam azarar, queriam dançar o baile, sabe assim, aquele, eu digo, esse pessoal dos bailes, eles estavam com esse tipo de... Ah, pra eles era natural isso, tá entendendo? E é só os sucessos, né? É, eles queriam azarar as meninas, eles iam pra farra, não queriam ficar vendo, pô, cinco caras tocando rock ali, uma hora e pouco. Entendeu? Ou alguns, ou alguns quisessem, eu digo assim, parte deles queriam ir pra festa. Mas enfim, mas a gente fez shows, nesse negócio de playback e... Por que que eu comecei a falar do playback, cara? Quando a gente tava falando do fim do disco, da saída do Cazuza, né? Ah tá, não, mas eu lembrei. Teve um momento aí, já após Cazuza, a gente ali, talvez Torre de Babel só. Que tocou no rádio, não foi um grande sucesso, mas tava ali, né? Não foi um sucesso popular. Foi um sucesso ainda com o prestígio que a gente tinha, o poder da gravadora, o interesse de parte da banda, do nosso público. Chegamos lá, nesse lugar, o nosso empresário conseguiu vender uns playbacks, era o Mário, né? É, o Mário de Almeida e a Rosa. E a Rosa. Esteve aqui. Saudoso Mário. E aí, o que aconteceu? A gente entrou no... Fomos pro negócio vazio. Vazio. Tipo, vazio. Quantas pessoas... Vazio. Aí, chegamos, não tinha um... Não tinha... Camarinha. Aí o cara falou pra gente ficar na bilheteria. E eu, Freijá, Guto e Dé, na bilheteria. Que era meio assim de... Tijolo ainda aparente. Não tinha sequer pintura. Era... Parada do lugar meio bizarro. Um galpãozão, assim. E aí a gente... Chegou e ficamos ali, porra, sem graça. Daqui a pouco o Guto foi lá pra ver o lugar. Quando ele ia botar, veja bem. Playback, que você levava a caixa e o prato. Acabou. Não precisava levar a bateria, era, né? Ele foi e falou, ó, gente, vocês vão fazer os três só. Ele botava até um caixote pra vocês... Pra banda ficar. Tipo, um grande caixote. Aí a gente falou, caralho, caralho, é o fim do mundo. É o fim do poço. Chegamos no... Depois de estar no Rock in Rio, né? Aí quando a gente achou que era o fim do... É. Quando a gente achou que era o fim do poço, entra um garoto assim, mete um... Oi! Quem vai ter hoje aí? Aí a gente, o rapaz que não tava, assim, o menino... Ah, e Cazuza tá aí? Aí a gente falou, não, não, Cazuza não. Ah, tá, não vou não, então. Aí a gente falou, bom, agora sim, a gente chegou no... Agora sim. A gente tinha achado que era o... Cinco meninos de ano. Nunca mais fizemos playback. Aí decidimos, cara, falou, não é isso. Decidimos e também acho que não tinha mercado pra gente. Mas a gente percebeu, cara, não precisamos disso. Vamos levantar o barão de novo e se tiver outro interesse no futuro, a gente pensa. E como que foi essa... Mas eu lembro que foi doloroso isso. Eu imagino, cara, vocês estavam no topo, de repente quase era um recomeço. E é genial, né, o cara fala, e Cazuza vai tá aí? Não, então eu não quero não. Foda-se. Porra, quer dizer, foi um soco assim no nariz, né, tipo, isso aí sintetiza muito o que era aquele momento pra gente. E esse episódio resume. É porque uma banda de rock, quando faz o crossover, né, ela atinge todo mundo. Claro. Então, na verdade, o todo, o todo mundo, é o Cazuza, né? Sim, era a cara do barão. Exatamente. Eu era fã da banda, então eu, porra, tava curioso pro disco sem o Cazuza. Nem me lembro o que que eu achei. Porque eu acho que eu fui ver, antes de comprar o disco, eu fui ver no Misto Quente. E eu achei maneiro, achei, porra, maneiro, é diferente, né? É, outro dado importante em relação à saída do Cazuza, é o seguinte, nós nunca tivemos dúvida, mesmo, isso que é louco isso, é curioso, do nosso potencial. Vocês sabiam que ia dar pra recuperar tudo? O Cazuza era foda, bicho, era a cara do barão, era o cara de bandana, era o cara porra louca, era a cara do barão. Mas a gente sabia que o barão não era o Cazuza, apesar do carisma, apesar de tudo que eu aqui falei, e é um fato. Mas a gente sabia da nossa importância, né, não era só, não era ele que falava o que a gente tinha que fazer. Era mais provável que a gente falasse o que a gente tinha que fazer. E o quão incidida foi essa volta, cara, eu namorei há uns 10 anos atrás, uma pessoa bem mais nova que eu, ela detestava o barão com o Cazuza. Isso é curioso. Porque ela já começou vindo o barão com o Cazuza. Isso, tem pessoas, tem muita gente assim. O contrário, não tem muito não, tem mais isso que você tá falando. Eu não gosto do Cazuza, do barão vermelho, é estranho, eu gosto do Cazuza. O artista começa a não frejar pra muita gente, né? Você sabe que a gente nunca teve dúvida, tanto que a gente manteve, a gente teve uma questão ali, quem ia cantar. Chegamos a cogitar o irmão do frejar, o Mauro, porque ele tinha uma banda, Aerosex, tinha uma banda também de rock, a gente chegou a cogitar, acho que a gente chegou até a levar um som, mas a gente achou muito parecido com o frejar, falou pra ser o Mauro vai fazer o frejar mesmo. Enfim, ele gentilmente foi no estúdio, amigo nosso, enfim, foi lá, mas ele também tinha a onda dele lá, o som dele. e eu e Dé chegamos a cantar uma música, cada um, a gente tinha interesse em ver qual é. Mas escolhemos o frejar, foi mais natural, ele tava compondo mais, ele tava mais, o frejar nesse momento ele já vinha assumindo uma uma certa, uma liderança mesmo na banda. Na verdade, todo mundo opinava, todo mundo, mas ele de certa forma tava assumindo justamente em função desse protagonismo autoral, então ele tava, e a gente achou mais natural, até porque a maioria das músicas ele compunha. Então, escolhemos, foi natural. Mas eu tinha um desejo de cantar, tanto que gravei nesse disco uma música minha e do meu irmão, chamada Linda e Burra, eu canto essa música no disco Declare Guerra, e cantava uma outra música nos shows, então eu cantava duas músicas nesses shows da turnê do Declare Guerra. E já tinha esse interesse. Mas o De cantou ali também, acho que não sei se ele cantava na banda Telefone e Gol, que ele teve uma banda, acho que ele cantava também. E você teve o Boa na Quatro, né? Eu no Boa na Quatro, depois que eu montei, justamente, e aí fiquei um pouco, foi depois que uma música minha no disco seguinte, Rock em Geral, e eu cantava também na Midnight Blues Band, que era uma banda que a gente tinha de blues, de rhythm and blues, que era eu, que era o Barão, nessa época justamente pós Cazuza, imediatamente ali. Era eu, creio, era o Barão, o Jorge Israel, e aí tinha um outro, um outro cara do Naip, o Zé da Gaita, e a gente tocava o repertório dos clássicos do rhythm and blues e do blues. E aí tu foi ficando frustrado também de não poder... Não, e eu cantava algumas músicas. Não, não, eu achava normal, eu podia ficar aquele cara que cantava uma, duas músicas, estava tudo bem, eu não estava querendo ser o cantor do grupo, não era isso. Mas eu fiquei frustrado no disco Rock em Geral quando fiz uma demo com o Frejá na casa dele, nos quatro canais dele, e ele programou a bateria eletrônica, sei lá o quê, a gente fez uma música minha com o Huberto F, do Picasso e Falsos, e a música se chama Horizonte Perdido, e todos os vezes gostavam, manifestavam, essa música é bacana, um arranjo bacana, o Frejá, gravei eu e o Frejá. E chegou na hora de fechar o repertório, cara, não entrou essa música, estava botando uma música. Umazinha. Umazinha, já achava isso o fim da picada. A gente ficou muito unido na época do Do Declare Guerra. Eu tenho Desabrigado, com o Humberto F também, tem algumas músicas. Mas a gente ficou muito unido, a banda se fechou ali, legal. Mas aí depois o Rock em Geral pintou isso, cara, no disco seguinte, produzido pelo Liminha, o primeiro pela Warner. E eu perdi esse espaço e não gostei. Bicho, acabou a turnê do Declare Guerra. A gente começaria a fazer, ainda estava fazendo show, mas eu começaria a gravar o disco, desculpa, a turnê do Rock em Geral, a gravar o segundo disco, quer dizer, o terceiro. O terceiro disco sem Cazuza, o sexto disco. Espera aí. Não, é isso. Terminou o sexto disco. É, o sexto sem o Cazuza. E eu não... E aí eu falei que ia sair depois do Rock em Geral. Entendeu? Aí a gente estava meio desgastado ali, em função de não... Vetaram a minha... Vetaram não, não escolheram a minha música. Aí eu falei, cara, porra, peraí, cara. E eu me lembro que tinha uma versão do Bob Womack, uma versão, It's All Over Now, se eu não me engano, que o Freijá fez com o Ezequiel, não sei o que. Fizeram a versão, bacana a versão. Mas aquilo me magoou. Eu excursionei, cara, porra, o ano inteiro, mas aquilo ali foi envenenando por dentro, sabe? Porque vai minando mesmo, né? Vai minando, vai broxando, né, da parada do cara. Tu fala, poxa, cara... Sabe, eu achei que foi uma insensibilidade muito grande. Ele, o próprio Freijá, no documentário, falou, porra, caralho, o cara tinha razão, era uma música que o cara tava ficando botado. Não, e outra coisa, a música não era uma merda, porque se a música fosse uma merda, tudo bem. Podia ser um argumento. Ah, não, mas é que não combina com o repertório. Pô, foda-se, é do cara da banda, cara, o cara que inventou essa porra dessa banda junto com vocês, caralho. É, porque você tava desde o início, né, fundador. Não, se a música, se o argumento fosse, não, a tua música é uma merda, tá bom. Mas não, a música é bacana, mas é que, porra, essa aqui combina mais, porra, caralho. E aí, o conceito de banda, ali naquele momento, pra mim, aquela banda, perdeu um pouco do... Do frescor de estar ali, né? Aí eu fiquei três anos longe do Barão, longe que eu digo, sem tocar com eles, gravei o Na Calada da Noite, gravei algumas coisas. Eles voltaram fortes. Eu me lembro também que eu queria uma coisa mais rock, isso é interessante. E eles vieram com uma... Esse disco era mais pop, tinha uma coisa ali, a gente querendo fazer sucesso, dignidade, que era uma música mais... A gente queria voltar a fazer sucesso rápido de novo e fez um disco bacana, interessante hoje em dia, mas eu nunca gostei, não gosto nem da capa. Sempre falei isso, sempre falei isso, não gosto nem da capa. Acho que a Fona, enfim. Mas é um disco bacana, o disco tem esses momentos, mas eu realmente não... Fiquei chateado com esse fato e acho que a gente tentou muito fazer uma coisa mais pop e tal, eles estavam assim. Corta, sai do grupo, beleza. Cara, eles voltam com o... Pense e Dance, daquela novela Vale Tudo. Cara, eu falei, eu lembro que eu vi a primeira vez, fiquei puto, falei, caralho! Eu queria fazer uma parada mais rock, mais pau, pauleira, e os caras vêm com essa merda, pô, tinha que ter feito isso naquela época. Enfim, já brinquei com eles até sobre isso, mas aí é puta de uma música. Não, é uma volta do Barão mesmo. E aí o Barão volta, volta depois, aí o Carnaval, o Barão começa a voltar já pro público de rock, já começa a ganhar respeito, e depois tem o... Eles fazem um disco ao vivo, que é um disco que eu sempre achei meio barulhento demais, eu não tava ali... Mas esse disco, pra quem era? Fã? Se amarram, no Barão ao vivo, aquele Barão, né? Esse disco pra mim é um... É, não. Que é o Dade, né? A galera se amarra, a galera se amarra, eu sei, mas eu... Eu sempre achei muito estridente, muito barulhento. Enfim, mas eu sei que reconheço que dentro da discografia, galera, os fãs do Barão se amarram. E eu me lembro que tinha essa coisa, porra, o Barão ao vivo, finalmente um disco, porque o Barão sempre foi... Sim, sim, mas ao vivo, teve essa forma de... Mas ao vivo era diferente do disco, né? Uma banda de ao vivo mesmo, uma banda de show. Mas eu reconheço que é um bom disco, eu digo assim, que acho um pouco... Enfim, aí... Depois tem o Na Calada da Noite, que eu já começo a tocar com eles, gravo, né? Eu não fiz show, eu acho, eu só gravo. Mas vem cá, e o Buona 4? Não, vou falar do Buona. Mas aí o Barão, eles fazem o Poeta Estar Vivo, aí o Barão volta para um patamar, tão longe de tudo, volta para um patamar mesmo grande de novo. Então, quer dizer, mérito deles, né? Do Frejá, do Guto e do Dé, de terem levantado. E aí já chegou o Fernando e o Peninho. Uma loucura essa retomada do Barão nesse lugar de mainstream, né? De fechar show, de festival, etc. Que se vocês conseguirem com suricato, mais uma vez... Porque a gente está vivendo um pouco o que aquilo... A gente pode tentar falar rapidamente daqui a pouco disso, mas o... O Buona, o Buona foi isso, eu fiquei meio com esse desejo de... de... Quando sair, falei, vou montar uma banda. E, cara, apesar de... Não eram tantos anos assim, eu estava bem experiente, mas eu tinha, acho que 24 anos, cara. Todo mundo moleque, né? Eu tinha começado com 17, então eu tinha 24 anos, eu ficava no Rock Rio, o caralho, eu tinha 24 anos. E aí eu montei a banda, aí chamei o Jean Franco, o Jean Fabra... Que já veio aqui, já falou do Buona também. É, então, o Jean Fabra, agora está escrevendo livro, né? Então... Meu amigo querido, esse aí é maravilhoso. E tem uma música dele no meu disco, o meu álbum que eu estou lançando agora. Enfim, e... O Jean, o Billy Brandão, guitarrista, que também tocou comigo há anos, no Frejá, depois, e o... Jong, o Jong, o Guilherme, o Guilherme Valdetaro, que é o Jong. Batera, maravilhoso. Batera, e tem um trabalho autoral maravilhoso, instrumental, não, como é, assim, Ele tem umas coisas de programação, que são foda. Com orquestra, com as coisas muito percussivas. Ele participa também do meu disco. Enfim, é... E o Buana, a gente... Começamos a fazer o... O... O Paulo Henrique, o PH, que eu falei, que ele tinha feito, fazia produção, é diretor musical da Globo, que era meu amigo, que o Raul onde não entrou na casa dele, lembra que eu falei? PH. Ele... Ele estava começando a fazer uns trabalhos para o Máriozinho Rocha, na novela Rock Santeiro, umas coisas assim, e chegou nele a... A Sinopse da novela. A Sinopse da Top Model. E a gente era muito amigo, e naquele momento ali, ele estava me dando uma força, a gente fazendo umas demos, uma coisa, tinha estúdio, e ele também contava com a banda nova, ele falou, cara, você não quer... Ele gostava, assim, do som, ele falou, você não quer... E eu cantando, aí eu estava cantando e tocando teclado. Ele falou, você não quer... Você não quer ler a Sinopse aqui, mais ou menos, e fazer um... Tentar a coisa? Vai que vocês conseguem uma música, se a música ficar bacana, a gente mostra lá, fica... Um personagem, daí a gente consegue uma gravadora, consegue abrir um caminho aí. Falei, claro. Aí fomos para o estúdio dele, lá na Barra, e... Eu lembro que a gente escolheu o personagem do tal Maturgo Ferreira, porque era uma coisa que tinha com... Ele era um grafiteiro, ele ia fazer umas coisas assim de grafite, e falava em Dean Jarmos, na Sinopse, que era um cara que curtia as Dean Jarmos, eu gostava muito também, gosto. Enfim, tinha essa coisa, a gente achou o personagem bacana, maneiro, interessante, teve a ver com... A gente se identificou, vamos fazer ele. Ele pegou mais ou menos as referências dele, e o Jean começou a fazer a letra, eu complementei, e fizemos a música, eu e Billy, fizemos a música, com o Paulo Henrique, também ajudou umas coisas, e fizemos a música, cara, que era o Eu Só Quero Ser Feliz. E aí fala, eu não quero esse mundo em preto e branco, que eu não posso explicar, que era o mundo de Dean Jarmos, aqueles filmes meio, dá um bailó, não sei se você... Não conheço bem. É, tem umas coisas meio preto e branco, eu não sei se o Dão... Enfim, a gente foi nisso e... Não sei quanto tempo... Mas deixe ver os recados, por onde você possa passar, nos muros da cidade, seus grafites... Enfim, esse é o mote da canção, e aí Eu Só Quero Ser Feliz, acho que o Jean tinha escrito alguma coisa, Eu Só Quero Ser Feliz, sei lá o que, eu falei, não, isso aqui é o refrão, Eu Só Quero Ser Feliz. E aí peguei, Só Quero Ser Feliz, a gente repetiu, e cara, a gente gravou, fizemos uma demo, caprichada, mas uma demo no estúdio, mandamos pro Máriozinho, cara, sei lá, semanas, dias, não sei, não sei o tempo, eu lembro que eu tava em casa, e era uma época meio de vacas magras, particular, sabe, porque tinha saído do Barão, que já vinha de um período, mais ou menos, tava ali naquela Boana, alguns meses, sabe, já tinha quase um ano de Boana, quer dizer, eu tava vivendo do que eu tinha, de vez em quando pintava um negocinho, mas não tava uma época, então era importante que aquilo ali... É porque as pessoas acham que você, que você é milionário. É, não, bicho, eu tinha disco de ouro, tinha disco de zé o quê, mas no Brasil, você tem que fazer muito mais do que ganhar disco de ouro. Enfim, e cara, eu, pô, não tava passando fome, claro, não tava nada, não tava sem necessidade, longe disso, mas eu digo assim, era uma época, sabe, vacas magas ali, tipo, e aí, rapaz, um Paulo Henrique, não sei nem se foi o Paulo Henrique, foi a esposa dele, a Duda, que ligou e falou, chama o Maurício aí, aí eu falei, porra, vocês vão ser tema de abertura da novela, eu falei, como assim, o Marizinho gostou pra caralho, o pessoal gostou, vai ser tema de abertura da novela. E essa novela foi um sucesso fudido, né? Sucesso fudido, e eu falei, caralho, bicho, e aí, eu me lembro que o Maurício falou assim, porra, vocês podem escolher a gravadora que vocês quiserem, porra, aí a gente escolheu a Iamai, por causa da Legião, a gente achava que o Paranã, mas eles cuidavam, e, mas não foi uma experiência, acho que eles contrataram de fato a gente, mas, porque a gente tava na novela. Não tiveram um plano mesmo de fazer a novela. Não tiveram um plano, não tiveram interesse, ou não viram isso, esse potencial na gente, não sei, aí, não tô aqui pra julgar ninguém. Sei que, a gente fez muitos programas, em função da abertura, muito angélica, sabe, que era uma coisa, programas mais infantis, fizemos também milkshake, também alguma coisa assim, mas, fizemos muito o programa da Mara Maravilha, sabe, uma coisa que era muito em função da novela. E não teve a segunda música de trabalho tocando, a gente escolheu uma, porque a gente quis, precisamente, começar a ficar incomodado, aí botamos uma que se chamava Brainstorm, que era um puta de rock'n'roll, tambor, sei lá o que, é uma letra, e não deu em nada mesmo. Gravador não fez porra nenhuma. Eu disse que podia ter alguma coisa, eventualmente, acho que não viram na gente aquilo, ou a gente não tinha, sei lá, aí, a mesma mágica que a gente tinha lá atrás, no Barão, talvez não estivesse no Buano, eu, eu, eu curtia muito, foi uma época muito feliz da minha vida, mas não deu resultado, os maiores fora desse lance, e também tem um outro fator, é um fato, quer dizer, um determinante, a gente chegou a fazer teatro Ipanema, clipe no Fantástico, quer dizer, a música na novela, a novela de sucesso, a música tocou em alguns lugares, não foi um grande sucesso de rádio, mas ela, em função da novela, tocou em alguns lugares, nas rádios, em algumas rádios pelo Brasil, comigo cantando, e tocando teclado, tinha o solo de teclado, enfim, de synth, era meio órgão, mas synth, dator, datado pra caralho, Camille Thomas Dolby, sabe assim, a gente, eu tava com o Jean, aqui a gente ouviu ela, botou no vídeo, é um pouco datado dos anos 80, ali mesmo, a sonoridade toda, é, mas enfim, a gente se lambuzou um pouco assim, mas ela tem uma sonoridade, é um disco bom, e o interessante é o seguinte, aquela música, a demo, é a que tá no disco da novela, é a demo daquele jeito, porque o Máriozinho Rocha, falou, aí pelo caralho, que vocês vão mudar essa mixagem, tá pronto, tá pronto, aí a gente, cara, ouviu, falou, tá pronto mesmo, pra que mixagem, a gente, claro, que a gente já tinha levantado a mixagem, mas era uma cópia de monitor, mas era caprichada, e ficou bom, e ficou, não foi mixada propriamente, rock and roll, um pouco, e aí a banda acabou não acontecendo, a banda não aconteceu, porque é o seguinte, o, a gente foi pro sul, pra uma turnê com a Rosa de Almeida, ah, é verdade, e o Mário de Almeida, empresários, o meu setup ali do Barão, eles também eram do Barão, e vocês tomaram um calote, né, não, a gente foi pro sul, e cara, quando a gente desceu, e fomos pro escritório da EMA, e o Bonacota, aí com o Bono, a gente foi pro escritório da EMA, tava a, a ministra, a ex, a ministra do Collor, como é o nome, anunciando o plano Collor, Zélia Cardoso, Zélia Cardoso, anunciando o plano Collor, e a gente não entendendo nada, não entendendo, daqui a pouco começaram a ligar, o empresário queria cancelar o show, a gente ia ficar duas semanas no sul, ficamos duas semanas, só que a segunda semana, porque tinha aquela coisa, as pessoas não sabiam, se iam ter dinheiro no mês seguinte, porque congelaram, pra quem não sabe, congelaram as poupanças, e tudo que tinha acima de 5 mil reais, se eu não me engano. Eu acho que era isso, ficou todo mundo sem dinheiro, né? Desde os milionários, quem tinha acima de 5 mil, não podia, enfim, e o cara que é, o nosso contratante, que é pegar, então foi, acabou, atrapalhou muito, isso é um fato, tá, isso não é uma, uma desculpa, atrapalhou, porque, porra, retirou o fôlego, que, porra, a gente tava começando a, e aí perdeu, e era uma banda iniciante, também quem ia ficar apostando numa banda iniciante, né? O cara, mesmo o próprio cara que tava, é, contratante, daquele que ele já quis cancelar, no negócio, porque não ia público, as pessoas, vai dar público, como é dinheiro pra, pra artista, pra ir, pro filho, pra ver show, sem saber se vai, todo mundo duro, todo mundo, foi um momento, coisa, um momento bizarro na história do Brasil, enfim, isso aí foi meio determinante, pra dar um, a esfriar a banda, e a gente ainda tentou um tempo fazer umas coisas, assim, mas aí também o, os músicos do grupo, começaram a tocar, o Jean foi tocar com não sei quem, o Billy foi tocar com o Léo Jaime, o Jong com o Lobão, e fica, e aí, as agendas começaram a ficar complicadas, e o Barão me chama, o Guto me chama, pra fazer parte da turnê de 10 anos do Barão Vermelho. E aí eu voltei pra tocar pra turnê de 10 anos, e nunca mais saí, só que aí eu voltei a produzir com eles, voltei a compor. Mas já voltou como músico a princípio, né? Não, voltei como músico, eles me convidaram como músico, eu achei que era ser uma turnê de um ano, e depois, eu acho que esse é um show... E aí eu fui ficando, fiquei com 30 anos. 30 anos, é. Esse é um show que o cenário era, eu vi um, eu acho que é isso, cara, eu vi num show do Canecão, que tinha um cenário bonitaço, não lembro se era umas... Caralho, eu acho que é esse show, 10 anos de Barão. Era foda esse show, e era emocionante, porque era o Barão, já Barão de novo, né? Sim, sim, o Barão tava grande, tinha o clipe da MTV, o Poeta está vivo, bombando, Cazuza tava já doente, adentado, tava mal, ou tinha recém falecido, não lembro agora. Agora não vou lembrar também, eu lembro desse show. Não, acho que ainda não, acho que foi um pouco depois, não lembro agora. E como foi voltar pra banda como músico, numa banda que você foi integrante? Foi uma merda, né? Tipo assim, mas foi maravilhoso voltar. Mas é uma situação que as minhas filhas não entendiam bem, mas você não saiu na sua casa, você que criou a banda. Era uma parada meio constrangedora, na verdade, sabe? E eu, durante muito tempo, meio que engoli essa assim, meio que, ah, não, é... Porque, na verdade, o Guto chegou a me convidar pra voltar a ser do Barão dois, três anos depois, ele voltou, e eu não quis. Porque eu tinha intenções de fazer o meu trabalho e eu achei que eu não podia sair de novo do grupo. Mas eu fui burro. Não fui inteligente. Sabe por que que eu digo isso? Hoje em dia, maduro e... Porque eu sempre priorizei o Barão. Eu nunca deixei de fazer nada porque não fosse o Barão. Mesmo não sendo da banda. Porque eu não era da banda na foto e em algumas decisões executivas. Artisticamente era... Fora isso, era como se fosse, sabe? Mas era uma situação meio constrangedora, sabe? Às vezes não tá no programa de televisão e você tinha feito aquela música. É, é foda mesmo. Sabe, meus bons amigos, as músicas de trabalho do Barão eu comecei a fazer depois de um tempo, são todas minhas, com o Guto, eventualmente minha, com o Frejal, por você, puta do céu. E aí, porra, eu não tava lá pra ganhar o disco de ouro, sei lá o que... E até ganhava porque o Barão me dava. Entendeu? Ele disse, pô, Maurício merece, fez a música, compôs, produziu com a gente. Mas é uma coisa que lá no fundo me incomodava. No entanto, o fato de me incomodar, eu não tinha, era incômodo com eles, era incômodo na situação que eu me coloquei. Até quando o Guto me convidou, não, cara, tem que voltar pro grupo, eu falei lá, não, Guto, tá bom assim como tá. Mas era um certo orgulho. Na verdade, eu tava bom pra porra nenhuma, eu queria tá... Porra, né? Mas era uma opção minha, então eu tive que honrar essa opção. Né? Foi burro, agora tudo essa merda. Bom, mas enfim, mas era bem, bem tranquilo também, a gente era, era bem, bem bacana e tal. O Fernando passou por um processo, só que ele não tinha sido da banda antes. Sim, era, diferente. E o Fernando foi virando um integrante, já não dava pra não ser integrante, né? E você sabe que o... É, e o Fernando, cara, o Fernando sempre, sempre foi muito participativo, não, pelo contrário, o Fernando até muito na dele, assim e tal, mas ele, a sonoridade, o Frejá fala isso no documentário, que a sonoridade do Fernando tocando, o Frejá declarou isso, que ele não consegue ver mais o som do Barão sem o Fernando. Não concordo. O Fernando tem um som de guitarra, um grande guitarra. Era o som dele, aquilo ali, né? É verdade. O próprio Rodrigo Santos, eu acho também, que foi um integrante, que o Dádio eu não consigo... Eu voltei a tocar com o Barão, com o Dádio. Já era o Dádio, o Dádio já tinha saído, era o Dádio, e o... Mas o Dádio ficou um ano e pouco, e aí foi tocar com o Caetano. Não, e você consegue ver o Rodrigo no Barão, né? Tipo, a assinatura dele na soma com vocês ali, né? Consigo, mas eu consigo também bastante do Fernando. Fernandão pra caralho. Dos dois, né? Dos dois. E Peninha também. Peninha. Quantas vezes a gente ouve uma pessoa falando, porra, o Peninha mostrou como se botar percussão em banda de rock no Brasil. De fato, não deve ter muitos percussões com a importância dele, com a relevância dele, de a forma que ele botava. Ele era muito importante também na coisa do arranjo, ele pensava de uma forma diferente. Eu assisti alguns ensaios de vocês ali no Dihon House. É. Ele era muito figura, aceleradaço, né? E desencapado também. E a gente estava muito bem. Eu me lembro que uma vez a gente num quarto de hotel, todo mundo já louco, depois do show, numa madruela daquela, todo mundo maluco. Eu me lembro que teve uma hora que eu virei pra ele e falava, porra, mano, porque a gente chamava ele de mano, porra, mano, porque, pô, e deu um tapa assim no peito dele, porra, porque você tem que ficar ligado. E ele ficou me olhando assim. Aí o Frejano, no dia seguinte, falou, bicho, ó, vou te falar uma coisa, Peninha gosta muito pra você. Porque eu vi você ontem dando uma porrada no peito dele, assim, no meio da frase, e ele ficou te olhando assim, mas não falou nada. Ele gosta de você pra caralho. A gente era amigo, porra, com certeza isso aí. Saudoso Peninha também, que certamente está com a gente no palco, sempre que a gente está, apesar dele não estar, assim como o Cazuza, com essa, Ezequiel, essa turma toda que não está conosco, mas está. Vem cá, nesse momento, você ali, como integrante, não integrante da banda, qual é o momento que você acha marcante, musical, do Barão, assim, nessa ressurreição, né, ao mainstream, porque foi foda mesmo, voltou com tudo. O momento mais importante? Musical, que você fala assim, aqui tem uma, um turning point. Eu acho que já tinha voltado antes ao mainstream do que eu vou falar, tá, mas eu acho que o momento que a gente, porra, pavimentou também legal, assim, foi o, puro êxtase, por você, o disco, puro êxtase. Que é um disco corajoso pra caralho. Corajoso, e muito de acordo com o que estava sendo feito no mundo naquele momento, é, mas foi um disco complicado, assim, e é um disco que muitos fãs, chiitas do Barão, as fãs, roots mesmo do Barão, é, implica um pouco, só que, cara, é, é um disco de rock, cara, é um disco de uma banda de rock fazendo rock. É porque o Frejá, aí isso é uma outra coisa, eu lembro que a gente tinha, ele fez uma balaiagem, a gente tinha conversas, a gente estava começando a achar que o nosso público estava virando muito hard rock, quase metal, sabe, assim, estava vindo uma galera, tipo, desde o Barão ao vivo, teve essa coisa da banda que sobreviveu de rock. Sim, não, mas o Barão é isso, mas sempre foi, o Barão sempre teve canção, teve canções de violão, pop, folk, enfim, coisa salseada, latina, bet balance, enfim, mas, como a gente tem aquela época do Meus Bons Amigos, que é minha, do Fernando e do Guto, ela é, aquele disco tem umas coisas assim, todo mundo meio cabeludão naquela época, e aí o nosso público começou a ficar aqueles caras meio hard rock, nada contra esse cara, mas cadê as moças que gostaram, cadê o público, começou a ficar uma parada meio, aí eu lembro da gente conversando, a gente começou, cara, não é, a gente não é só isso não, também, sabe, aí eu lembro da gente conversando, pô, a gente tem que mudar o visual, tem que mudar, e o Frey já levou a sério pra caralho esse negócio, e fez aquele, cortou o cabelo, eu lembro que eu contei com ele no aeroporto, ele não falou nada, a gente tinha falado dessa coisa do visual, de dar uma chacoalhada no negócio do barão, mas, ninguém planejou, tipo, ó, você vai fazer isso, não teve isso, a gente sabia que a gente precisava de uma mudança, no negócio do, coisa que o, e o Tchus estava fazendo, coisa que o, que nos Europa ali, o David Bowie estava fazendo, estava todo mundo meio mexendo com coisa daquela cena Electronic Crystal Method, Chemical Brothers, que estava chegando forte, que a gente achava rock and roll pra caralho, especialmente eu e Frejá, tá, especialmente eu e Frejá, não necessariamente a banda toda, mas eu e Frejá sim, e, muito atentos ali, o que estava rolando, o que nos agradava, e a gente acha meio, Fat Boys Linho, mas acho rock and roll, aquelas porra, sabe, com a eletrônica, vi show dos caras, enfim, e aí, o que acontece, eu lembro que eu cheguei no aeroporto de manhã, pra gente ir, no Santos Dumont, pra gente, era o ponto de conta, pra pegar o ônibus, cara, isso, daqui a pouco vem o Frejá, eu não reconheci o Frejá, eu estava meio louro, com aquele cabelo meio lourado, curto, porque ele tem cachos, eu estava curto, contou o record, quase, e cloro, eu falei, que porra é, que caralho, você levou a sério mesmo, ele estava super moderno, mas porra, até a gente achou, bem corajoso, assim, na parte dele, e isso ficou, acho que isso ajudou, a capa do disco também, uma capa que a gente, foi pra um lado total, eu digo a gente, e eu nem era oficialmente, de novo, mas é que eu estava totalmente, parte ali do processo, tanto que puro êxtase, a minha, com o Guto, por você, minha, Guto, a primeira música que eu faço com o Frejá, e a música é foda, e a minha é dele e do Mauro, eu ainda tenho outras músicas, enfim, é, caralho, o disco que você, é mais protagonista como compositor, é o disco na hora que você não é da banda, né, como integrante, os meus bons amigos, foi a música, não foi a única, teve daqui por diante também, no disco, mas é porque, por você e puro êxtase, puxaram o disco, sim, e é o disco que os fãs, torcem, coisa mais, talvez o Barão não estivesse até hoje, se não tivesse esse disco, por quê? Porque ele deu, o Barão virou, porra, foi sucesso nacional de novo, popular, programa de televisão, crossover de novo, rádio, cara, não tem uma novela que tem uma cena de boate, que não entra, eu sei porque tem lá os royalties, depois entra por êxtase, cara, às vezes em duas emissoras, é uma música, e olha, a gente estava falando de sonoridade, essa música tem uma puta sonoridade também, eu acho que ela não ficou velha, não ficou, ela tem uma sonoridade, ela pode até o momento envelhecer, a sonoridade, e o Meme tirou onda, né, na produzir, e ele era o produtor do momento, ele era o produtor, do momento, do momento, tinha feito o Gabriel, pensador, como vocês gravaram essa parada, bicho, foi, a programação entrou antes, e vocês tocaram em cima, como? Quando eu falei que nem toda a banda estava, eu me lembro que olhando o Fernandão no palco, era engraçado ele tocando umas paradas desse disco aí, ele ficava meio assim, né, porque é porque é o seguinte, olha, eu tive uma participação muito grande, a gente pré-produziu o disco todo, ou produziu mesmo, no estúdio do Meme, que era ali em Copacabana, e ele tinha o setup todo eletrônico, teclados, bateria eletrônica, as coisas que ele dominava ali mesmo, o universo dele, e ele tinha feito também o Lulu, eu falei do Gabriel, pensador, ele também tinha feito o Lulu e tal, e a gente, tinha, estava vindo com essa onda, e eu me lembro que, como que isso chegou no Meme? Porque o, o, o Peninha, não, porque eu sugeri, o Mitá Subotique, justamente, pensando nessa coisa de misturar, com um cara mais eletrônico, e eu que tinha conhecido o Suba, Mitá Subotique, eu tinha conhecido o Suba, porque a gente chamou, no disco, no interior, não lembro agora qual era, a gente, da turnê anterior, a gente chamou, o Edgar Scandorra, ele estava com o trabalho que ele fazia, benzina, uma coisa meio eletrônica, de guitarra, e tal, mas meio eletrônica, e o Suba tinha produzido, e tinha, e era o cara que estava fazendo o PA dele, e quando acabou o show, numa das noites do show, eu saí, eu, o Suba, o Antônio Midani, e fomos, fomos para cá, do Antônio Midani, o Cantuani e tal, e, e fiquei muito, me dei muito bem com o Suba, e a gente tocou de figurinha, tipo, porra, vamos ver se a gente faz alguma coisa, enfim, nosso santo bateu e tal, só que, cara, ele faleceu, tempos depois, teve um incêndio, ele faleceu, ele tinha produzido a Bebel, também, então, e ele faleceu, infelizmente, essas tristezinhas, e aí, como estavam pensando em alguém, o Peninha falou, pô, a gente tinha feito, gravado uma faixa, chamada Mais Uma Dose, se eu não me engano, que ele usava meio que o riff do, Porque A Gente Assim, com o Gabriel Pensador, que é bom pra caralho, produzido pelo, pelo, é bom pra caralho, Tintinho, Exatamente, pelo Memê, e aí, o Peninha pensou, pô, eletrônico, vamos chamar o Memê, cara, e a gente falou, é, pô, Memê, legal, vai ser, tudo que a gente tava pensando mesmo, vai chegar num lado pop, vai chegar numa coisa, mais, e de sucesso, bem sucedido, o cara tava voando, naquele momento, cara, foi, foi maravilhoso, por diversos motivos, mas foi a pior coisa, pro Peninha e pro Guto, eles odiaram, eles odiaram, porque a gente não foi pro estúdio, ensaiar, e depois gravava, era o contrário, a gente ficava programando a programação, sei lá o que, eu gravava os teclados, tudo no estúdio, depois que eles iam botar, e o Guto falou, nem pelo caralho, eu vou botar a bateria no disco inteiro, e algumas não precisavam de bateria, mas ele de fato tocou no disco todo, junto com as programações, e esse momento, e era um absurdo também tirar o Guto, é, não faz sentido, é a mesma coisa que eu fiquei puto lá, lá atrás, quando entrou a tua música, era a mesma coisa que eu faria, mas cara, se você parar a pensar, esse momento, muita gente tava produzindo assim, não era só o meme, né, de clique, a programação, aí era um momento que já não se tocava tão junto, pra gravar um disco, nesse momento, eu acho que foi já, nesse momento, um pouco depois ele comprou, enfim, montou o estúdio dele, e já tinha Pro Tools, eu comecei também, eu já tinha computador, eu digo, comecei a fazer produções no computador, programando, e eu trabalhava com lógica e áudio na época, depois eu comecei com Pro Tools, enfim, foi um momento de transição, foi um momento que tava todo mundo, e músico mesmo. Exatamente, exatamente, então, eu acho que, pra gente não era tão estranho, pra eles eram, pra eles eram, e aí ficou, quase chegaram as vias de fato, Peninha e Meme um dia, literalmente, literalmente, a gente teve que, opa, opa, não, e o disco todo quantizado, e o Peninha, ele foi gravar no disco da minha banda, nessa época que vocês estavam ensaiando, uma figura, que eu falei, cara, tu não quer gravar no, vou pagar você aqui, ele falou, pô, vamos lá, aí saiu, cara, você estava assim, deu aquela brecha no John House, vocês foram comer um sanduíche, lá em cima, aí ele foi lá e gravou, jura por aí, 8 minutos, 10 minutos, fez um negócio assim, que era enlouquecido, ele era bem criativo, e ele não tocava no clique, imagina, quantizado é foda, né, não, ele era até bom de clique, mas o, é, quantizado, não, quantizado não é nem ser bom de clique, né, não, mas é, e a gente, e as vezes você precisa ter essa coisa do eletrônico, você às vezes tem que, por exemplo, chegar no refrão, você tem que botar um BPM acima, pra poder, a música vibrar, porque é o que naturalmente acontece quando você tá tocando e mesmo com o clique eu cheguei, por exemplo, a música por você, eu cheguei com ela sabe aquela revista Future Music uma revista inglesa eu comprava bastante nessa época, lia bastante essa revista e eu tinha os 15 melhores loops eletrônicos do caralho a 4 e eu ficava escolhendo loops não pra usar o barão necessariamente algumas coisas eu pegava, gravava e depois eu ficava fazendo coisa em cima era uma forma de trabalhar também e eu me lembro que pra essa música eu levei pro estúdio do Frejá não, não, mentira na época a gente fez a demo isso é interessante sobre o Por Você eu me lembro que quando eu compus no estúdio do Frejá essa música, ele tinha acabado de comprar um teclado Roland JP8000 que era meio que uma volta daquelas coisas pós DX7 era a volta de você ter botão potência mesmo pra mexer é um real time no instrumento enfim eu sei que eu cheguei e peguei o meio brincando com um dos sons a gente começou a pegar uma letra ele pegou algumas letras e tinha uma lá do Mauro Santa Cecília que ele nunca tinha feito música com o Mauro Santa Cecília embora tivesse estudado com o Mauro Santa Cecília só que o Mauro Santa Cecília era amigo do meu irmão Pequinho e o Pequinho me apresentou o cara é poeta o cara faz letra você se conheceu e a gente começou a fazer música só que essa ele mandou e em função disso se reaproximou do Frejá e aí falou pro Frejá e mandou umas letras pro Frejá e o Frejá falou ele falou pra fazer junto com você vamos fazer junto acho que foi até o Mauro talvez que tenha juntado a gente porque eu já tava fazendo música com ele apresentado pelo meu irmão mas ele na verdade se aproximou do Frejá num show porra ele mandou as músicas para o Frejá o Frejá me chamou e a gente foi fazer primeira música aquela melodia saiu como? cara a gente começou a tocar num timbre lá de electric piano quem tem esse teclado pode pegar electric piano o número eu não vou saber mas tá lá o timbre é exatamente o que eu usei não mexi nada nesse timbre eu achei ele tão bom pra esse meu que é o da versão mais eletrônica porque a gente tem outras versões cara essa versão a gente pegou e o Frejá botou um violão a gente foi escolhendo tinha um poema é um poema do Mauro que assim por você eu faria isso por você eu faria aquilo por você por você por você primeira coisa que eu falei cara por você a gente abre o verso depois a gente tira todos por vocês e só faz no último final senão vai ficar cansado terceiro por você não aguento mais por você e a gente foi fazer enfim compondo com Frejá a partir dali a gente sempre propôs muito depois e e falou isso aqui é o refrão repetir simplesmente por você por você beleza cara eu me lembro que eu cheguei em casa eu não sei se era CD acho que era CD já aí eu me lembro que o Frejá queimou um CD pra mim com a música aí eu fui pra casa saí pra tomar um chopp fui jantar sei lá o que cheguei em casa eu me lembro cara quando eu acho que eu fui meio baseado sei lá o que sei que eu deitei assim em casa na cama cara tudo apagado eu me lembro claramente eu botei minha mulher tava dormindo já eu botei assim só pra falei caralho acertamos essa vai não acertamos a composição ela tinha a parte B na hora que tinha que ter falei caralho mas fiquei feliz porque o Mauro vai ficar feliz vai gostar da música é uma música boa o Barão vai gravar é uma música que vai ser gravada não é uma música que vai dar em nada ponto aí me lembro que a gente foi mostrar no estudo Memê já lá gravando por o ex a gente foi mostrar eu e Frejá assim meio temerosa porque a gente sabia que era uma jogada meio eletrônica e o Guto olhando assim Peninha Fernando Rodrigo falei cara não sei se os caras vão gostar mas a gente acreditava na música era uma música bacana sabe a gente achou mas não sabia se era pra Barão porque a gente achava boa eu lembro que a gente botou ou a gente tocou a gente tocou eu e Frejá cara quando acabou o Memê falou puta que pariu cara essa música vai ser um dos maiores sucessos do Barão essa música vai ser regravada e regravada e regravada cara ele sacou na hora ele sacou na hora e a gente falou ah é é boa né porque a gente tava meio inseguro inseguro não não da música mas se a banda e o Ezequiel o que ele tava achando dessa história ele também não gostou muito dessa experiência eletrônica não Ezequiel não gostou mas ele deu a dançadinha ou não? dançou dançou mas não não é um disco assim também que ele acho que a forma como foi feita toda ele não e talvez não ter sido muito generosa com os nossos companheiros da banda que não estavam tão à vontade com essa forma de fazer talvez mas o importante é que o disco foi bem cedido porra um sucesso do caralho acho que o disco autoral do Barão foi o disco que mais vendeu do Barão autoral porque tem discos ao vivo mas eu digo autoral inédito foi o disco que mais vendeu do Barão esse disco é um sucesso eu acho que depois que a gente teve uma indústria de queda não teve mais esses grandes sucessos é verdade a gente depois teve o talvez o maior sucesso depois disso do Barão foi o disco de 2005 que a gente regravou até que tinha no telão a participação do Cazuza o Codinome Beija Flor isso foi um estouro também aí bicho ela chegou a ser número 1 em algumas rádios do Brasil foi um puta de um sucesso também popularzona assim sabe a música porque o sucesso popular é quando você sai do teu nicho e vai parar em todas né é o crossover mesmo o cara que o garçom conhece a música a moça que vai fazer a faxina na sua casa eventualmente ela conhece a música você não é aquela coisa só os roqueiros conhecem e era bonito no show a imagem dele entrando fazendo dueto tinha gente chorando eu fiquei emocionado também a gente foi um momento bacana mesmo enfim hoje em dia a gente no telão bom vou fazer um corte aqui desculpa o programa é teu não o programa é teu só pra poder falar você falou do momento do suricato né a gente tá vivendo um momento parecido agora porque o suri a gente porra tem que responder as mesmas coisas ah o barão pra mim é o cofrejá tem gente que nem cara você acredita que teve uma vez uma pessoa que não sabia que o casuza era do barão mas eu tô te falando eu namorei a menina mais jovem uns 10 anos atrás ela pra ela o barão era o cofrejá ela achava estranho ela na verdade nem se ela sabia eu sei que eu gosto de ouvir com eu ouço mais com o casuza do cofrejá apesar de eu ter o disco solo do cofrejá sim sim ela não gosta esse negócio de barra ela acho que nem sabia direito quem era casuza na real sabe porque já faz muito tempo se bem que o casuza virou um meio que um personagem meio ralcestes assim dificilmente as gerações podem não conhecer mas sempre conhecem uma música o casuza é um cara bem celebrado com esse mundo fragmentado que a gente sabe tem gente que não sabe nem quem foi casuza nem sabe nem que existe eu não vou nem citar alguns colegas nossos que já fizeram tanto sucesso tanta coisa porque seria uma indelicadeza aqui mas cara é impressionante tem pessoas que não estão muito assim no mercado no olho do furacão há 5 anos uma geração inteira já não sabe e o barão está pagando um pouco esse preço agora sabe a gente está a gente cara a galera quando chega no show eu me lembro que nos primeiros shows com o Suri porra eu me lembro que a galera ainda meio de circulador lotado e olha o seguinte eu fui nesse show o Suricato porque eu me lembro que o Def ficou meio puto falou que era um absurdo o Def deu um depoimento meio meio esquisito aquele jeito dele aí eu encontrei ele cara num restaurante aqui no empanema quase no canal que não tem mais hosteria aí eu fui falar com ele ele falou é não sei o que pô não devia ter falado daquele jeito mas assim o barão eu me lembro que no misto quente o Def ele falou alguma coisa de que banda de rock não sabe quando parar é uma coisa dessa que aí saiu em um monte de lugar né e eu me lembro cara que quando eu vi o barão com o Frejá no misto quente você via que o Frejá era um cantor em em processo de amadurecimento né sim 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 acho que eu falei que ele era meio travado mas ele fez aulas inclusive e aí ele foi ficando puta de um cantor como também de coisa corporal porque pra se soltar no palco isso lá atrás só que o Suricato quando eu vi o show no circo eu não sei se foi esse eu fui com o Phil né ele falou porra aí o barão tá foda eu falei vou ver meu amigo Suricato tá cantando pra caralho ele toca muita guitarra e com personalidade mas respeitando também sim ele se coloca de uma forma simpática assim como se olha eu tô aqui tá pronto sou fã que nem vocês sim e aí ele também já tinha uma experiência ali né já tinha o trabalho dele e tal só que o o que acontece é o seguinte ele até ele brinca né ele dá entrevista dizendo que não quando pergunta como é que é você estar no barão com esse pessoal ele fala eu já era do barão eles que não sabiam enfim cara a verdade é a seguinte eu toquei com ele num projeto com o Liminha porque o Liminha nos chamou eu era o tecladista que era uma banda formada com o Barone uma porção de Milton Guedes o Dado Villa-Lobos o Liminha no baixo que era uma experiência maravilhosa eu podia tocar com um mutante que nem o Liminha é um gênio é foda é tipo você tá tocando com o Chris Squire do Yes sabe ele gosta muito cara ele botava um amplificador só com um som distorcido só com um som limpo porra o bicho era uma pauleira baixo dono do conjunto bom pra caralho ele é foda mesmo toca baixo pra caralho ele tocava com Rickenbacker porra do caralho enfim e conheci o Suri aí e a gente começou a o nosso santo bateu muito assim sabe a gente parecia que se conhecia desde sempre tanto que a gente foi compor uma música isso antes de Barão dele ter saído coisa do Barão o Frejá já tinha saído do Barão eu já sabia o público não o pessoal o galera do Barão já sabia que o Frejá não voltaria porque ele já tinha dito pra gente meses antes só que aí o Peninha adoeceu veio a falecer e aí você falou mais nisso vocês não aproveitaram o mote da turnê de despedida que todo mundo faz vocês não fizeram nada porque teoricamente estava compromissado da gente voltar em sei lá 2000 sei lá o que só que o Frejá já comunicou oficialmente pra todos que não ia voltar infelizmente ele não estava querendo priorizar a carreira solo beleza eu tocava com ele inclusive nessa época estava tocando com ele no trabalho solo dele aí o Guto falou cara eu vou voltar eu queria saber se você quer voltar vamos voltar vamos voltar junto eu falei vamos só que o Peninha adoeceu ficou com esse negócio todo essa ideia parou e tal quando passaram-se alguns meses depois que o Beninha faleceu o Guto falou cara Maurício vamos conversar eu falei vamos aí beleza vamos nessa eu tô afim e aí falei Frejá a gente vai voltar você tem certeza papapá falei realmente até porque a gente queria que ele estivesse e ele falou não amor você sabe que eu tô decidido enfim beleza e eu sequer tinha pensado no suricato isso é interessante também pra essa função e o compus com ele uma música astronauta até que ele gravou com o Melim depois isso antes do Barão é minha e dele isso na época assim pós esse projeto desse nível Rock Brasil e tanto pra você ver essa afinidade ainda deixei mais uma música com ele pra gente fazer junto e tal bom e fomos aí o que aconteceu começamos a pensar e começou a pensar o Guto pensou porra vamos chamar fulano vamos chamar cara os nomes mais variados não vou nem citar aqui alguns nomes mas bem variados cada um falava uma coisa eu ele e tal aí um dia assim numa mesa do bar eu, ele e Duda a gente acabou de ver uma das cópias do monitor do filme do Barão do documentário que estava sendo finalizado a gente foi tomar um chopp eu falei cara olha aqui eu tinha gravado o Suri Kato tocando do camarim do lado daquela turnê do Nivea Rock Flores do Mal que é uma música do Guto Frejá que não é um lado é uma música conhecida mas não um hit não é uma música óbvia é um lado é o fim do lado ácido é exatamente tem até o Sivuca que tocou na faixa original enfim e aí cara ele tocando queria fazer um programa pra um canal desse de TV a cabo e queria tocar o repertório do Barão acabou que mudou virou virou música sertaneja caipira não sei junina e tal e ele porra ele falou mas ele estava com aquele repertório na mão ele conhecia tudo cara e tocando e tal eu mostrei esse cara aqui quer arrebentar aí o Duda porque a gente não chama ele e o Guto ele tem a banda dele tinha ganho um Grammy com o disco tinha feito o programa lá da Globo tinha explodido e aí eu falei pô ele acho que não vai querer ele está super super bem no lance dele pô mas eu acho que ele ia arrebentar e a gente falou cara pô dá um toque nele de repente vai que o cara topa vai que o cara topa e a gente combinou também de chamar um outro cara e eu falei cara eu vou ligar antes pro fulano vou ligar pro Suri primeiro pô vou tomar um não pela cara e foda-se aí liguei cara ele falou porra deixou ele terminar de falar porra eu ia ficar puto com você se você não me convidasse eu falei cara mas porra é banda mesmo não é participação ele falou não estou sabendo mas olha eu tenho meu lance também eu falei não tudo bem mas tá numa de entrar pra banda mesmo e aí foi assim cara ele fomos levar um som ele sabia mais música que eu lembrava pra você ter ideia que foda sabia tudo cara sabia tudo ele sempre gostou muito do Barão e sabia tocar ele brinca que ganhou muito dinheiro honesto tocando algumas músicas do Barão em barzinha essas coisas e cara ele deu liga todos nós porra a parada deu liga também mesmo sabe assim o Rodrigo ainda tava tocando com a gente aí depois o Rodrigo pouco depois saiu apesar dessas saídas todo mundo se dá bem mesmo isso é bonito pra caralho mesmo é uma coisa curiosa do trabalho agendas bate outro dia alguém me perguntou claro se não o cara tava tocando aqui claro que tivemos problemas e diferenças artísticas diferenças de direções claro se não tava todo mundo tocando cara mas é bonito ver vocês juntos como amigos isso realmente nunca mudou mesmo a gente vê tanta coisa absurda o RPM os caras que saíram que proibiram o Paulo de cantar são coisas tristes de pessoas que foram amigas um dia eu me lembro que eu achava o cara não é do barão toca com frejá e é legal essas vocês estão desde o colégio isso é muito foda e a gente realmente é uma relação difícil até realmente ser amigo assim há tanto tempo mas a gente realmente se dá bem tem problemas tem diferenças sim claro eventualmente tem com nossos pais pelo amor de Deus exatamente mas o x da questão mesmo a grande vibe mesmo todo mundo se dá bem o barão pra mim eu já falei isso tanto eu já enchi o saco do Rodrigo o Rodrigo gosta de conversar sobre essas coisas eu falei pro Fio eu fico puto vocês não estarem na internet de um jeito foda sabe falei muito sobre o Fio nossa a gente tá voltando pra internet a gente tá diariamente na internet mas tocando mas é porque a gente tá vindo de dois anos que tem uns caras meio velhos nessa coisa o cara que vos fala não tô caindo aos pedaços é que eu sou viciado nessa parada mas veja bem mas o Suri queria fazer umas coisas umas lives assim de pô mas livezinho sabe aquele negócio assim cada um num cano não é isso eu sei mas ele queria nesse período ele quis ocupar até isso ele até sugeriu mas eu fui um cara eu falei cara não acho que seja legal fazer isso acho que tem que fazer um tanto que a gente fez aquela live ano passado lá em agosto quer dizer assim num momento ainda a gente fez no Morro da Urca no Festival de Inverno que foi uma coisa bacana uma live que tá disponível até na página do Barão mas o Barão respondendo conto com isso a gente tá crescendo de novo na internet mas o Barão ficou abandonado 15 anos não tinha ninguém cuidando do site alimentando o site mesmo que o Barão estivesse on é porque é uma mídia não deixa de ser um canal claro se você for seguir o Oasis o Oasis tem diariamente um post dizendo o que aconteceu há 15 anos você não tem noção que eu enchi o saco do fio porque eu gosto muito do fio fio pra quem não sabe é o empresário do Barão é o empresário do Barão junto com o Duda e ele sabia que eu tava meio depois que eu voltei de Nova York meio maluco com essas coisas de informação eu falo cara precisa ver o que o Fighters fez na Inglaterra porque tem ações de marketing que são feitas num país mas não é feito no outro eu ficava mandando acho que ele até ficou de saco cheio de tanto que eu mandava coisa que eu falei porra é o Barão mas o Barão ele tá primeiro a gente precisava ganhar confiança dos nossos fãs e isso é muito legal ver que cara era muito comum há 3 anos atrás as pessoas falando coisas tipo ah não pra mim o Barão é frejá isso não é Barão tem que mudar o nome sabe as pessoas opinam sobre tudo tinha gente falando assim não os caras voltaram porra que tristeza voltar só pra Caça-Nic só pra ganhar dinheiro viver do cara os caras não sabiam porra nenhuma a gente tava tirando uma banda que tava no zero há 10 anos investindo a gente tava botando grana na verdade pra tudo todos nós pra tudo pra estúdio pra ensaio a gente só tava gastando a gente fez uma puta do mantelão com o Batman Zavarese fez aquela produção conteúdo lindo todo foda só grana a gente só investindo na verdade no trabalho pra botar o Barão no lugar que a gente achava que devia ser e oferecer melhor experiência pros fãs e os caras entravam na internet pra falar que a gente tava querendo caçando níquel indo atrás de dinheiro era foda de eu ler aquela merda e não mandar o cara tomar no cu mas a gente né não ia fazer acender de cadeira mas a vontade era essa era o cara igual o cara lá da boate quando falou cadê o Cazuza né só que agora a internet é agora na internet os caras ficam super homens do caralho quatro porra mandam chegam todos todos têm opinião sobre tudo não e é um momento de reconstrução num momento que é muito difícil né de fazer um mega hit fora ainda é um outro momento de disrupção total agora gente quem não ouviu porque eu ouvi com fio no carro quando ficou pronto com viva a Rô que é muito minha amiga que tava ali no escritório também porra do caralho e é do caralho mesmo é infelizmente não teve o espaço que eu acho que aquelas músicas deveriam ter sim sim é verdade é um disco independente inclusive sim e o seguinte foi tudo bancado com os nossos shows com nossos recursos não teve nada então quer dizer por si só já é é tipo assim você fazer rock and roll com cinquenta e poucos anos no Brasil bicho qual é a parte fácil disso tem nada fácil e no momento que parece que fecharam as portas pro rock que porra de caça-nico é isso que a gente tá escolhendo isso a gente é burro pra caralho então escolheu uma coisa errada tem outros nichos aí pra investir não é isso enfim a gente faz porque gosta a gente faz isso porque gosta porque sabe fazer modéstia a parte é o que a gente mas o mais importante é porque a gente gosta e a gente tá fazendo é claro que é um trabalho claro que estamos investindo pra aproveitar tudo isso que a gente criou esse repertório maravilhoso que tava abandonado que a gente construiu há longo de 40 anos porra pelo menos tem uns 15 sucessos sucesso com certeza eu ia falar muito mais foi bom que você falou antes não falando de sucesso não porque a gente pegar maior abandonado nesse lugar de maior abandonado tem uns 10, 15 15, 20 já está bem razoável ah bom tudo bem é mas certo também porque o cara é mais o que é mesmo um show do Barão atual fora uma ou outra que a gente tem que botar música nova alguma coisa que é importante do momento atual e fora uma ou outra de outros autores é é basicamente um greatest hits são os melhores sucessos do Barão porque é isso que a galera quer ouvir não adianta você ficar muito conceitual porque o cara não vai ouvir Bete Balanço vai no show dos Rolling Stones não vai ouvir o maior sucesso deles mas isso é uma das coisas boas do Barão em todos os momentos e que aqui no Brasil acho que se peca muito que é você vai no show do artista que você é fã e o artista não toca os sucessos o Barão sempre teve as coisas novas ali um pouquinho que entra do disco novo mas sempre foi uma paulada mas pode ter eventualmente alguma que não esteja lá que o cara gosta muito que foi um sucesso a gente não está tocando nesse momento atual no show vou ter um show hoje à noite não estamos tocando Coadiroma Beja Foco foi o número 1 em algumas rádios do Brasil em algumas não são 2 ou 3 não bom segmento mas aí é uma outra que você tira de 7 listas eu sei mas a gente até pretende mas eu digo tem tanta música a gente gravou tantas coisas sucessos nossos e de algumas outras pessoas quando do Roberto Carlos que a gente que virou sucesso com o Barão vou apertar vou apertar a gente estava tocando estou até cantando essa na verdade isso é do caralho enfim é muita coisa são 40 anos é foda muita música para você botar fazer o setup estão com o tempo a galera está com o tempo para ficar 3 horas e meia uma coisa que eu gosto do Barão para caralho vocês estavam falando de gostar de fazer eu tinha aquela salinha ali em cima no John House sim porque vocês ficavam sei lá dois meses ensaiando a porra do show não sempre saiu muito é ensaiado mas não é toda banda que é ensaiado tem ensaiado as coisas de convenção de passagem de música para outra vocês curtem cheio de cachorro cheio de cachorro não mas você vê que é uma banda que gosta de ensaiar o show é tudo amarrado é a gente na verdade mais recente bom antes disso tudo do mundo parar mas a gente estava querendo retomar porque a verdade é o seguinte a gente não precisa ensaiar muito a gente outro dia foi tocar fizemos um show agora nesse recomeço um show no centro da cidade cara e a gente teve um ensaio até para tirar as teias de aranha e tal mas cara tá pronto né eu sabia tocar tudo não tinha nada que eu tinha que lembrar a gente teve uma música que tu queria lembrar um negócio outra que eu queria lembrar um outro negócio mas aqui é porra para o dia de ser feliz não tem como esquecer cara mas uma coisa que vocês fazem que é muito legal eu já toquei tantas vezes essa música que não tem como esquecer eu vi tanta turnê de vocês que eu acho muito legal vocês não mexem nas coisas que o funk é ouvir mas mexem nas transições sim sim num especial que tem mais ali de um instrumental de um solo então acho que vocês vão fazendo show mesmo né é porque numa banda de 40 que tem 40 anos de estrada você já experimentou já pintou o cabelo de louro já fez já fez tudo né já usou camisa calça vermelha com camisa amarela enfim já teve de tudo então é alguns cortes de penteados também não muito indicados de gostos questionados é questionados enfim mas o que acontece é o seguinte se você for pensar é a gente experimentou algumas coisas nesse disco do Balada MTV mesmo que eu falei que tinha essa música enquanto ela não chegar a gente fez um arranjo por exemplo com metal com o Sérgio Introgono a galera toda pra pensa e dance mas era um arranjo meio divertido sabe mas divertido é muito bom é mas ficou divertido não ficou bom pra caralho sabe assim a gente depois falou hum uma experiência mais uma experiência e olha que o metal no Barão é bem sucedido pra caralho é mas o problema não era o metal o problema era o arranjo ela ficou meio aquela não vou lembrar aqui do nome é enfim mas é que eu falei dos metais porque é uma experiência que ah meu metal teve uma década que marca o momento do Barão e são arranjos fodas porque vocês começam a fazer Serginho Trombone e Bidinho não e a banda vai junto é do caralho e o Henrique Band muitos outros fizeram mas a gente ajudou durante alguns anos com o Serginho Trombone faleceu também recentemente infelizmente o Zé Carlos Bigorna e Bidinho Bigorna que era uma trinca fantástica o Bidinho era uma figura é uma figura maravilhosa o Bidinho tinha dias que ele passava assim ele tinha uns bordões que era assim igual na França igual na França igual na França é quando a coisa tava boa igual na França mas Bidinho mas tá valendo a pena esse rango nesse restaurante ele tá igual na França não se não tá igual na França é porque não aí outra coisa é precisa gritar bicho então ele de repente ele podia passar assim o fim de noite se ele tivesse bebido e tal agora parou de beber ele podia passar falando uma comunicação inteira com três frases era tipo só se foi não era precisa gritar não tá igual na França e não sei o que não sei o que lá gritar é o que? precisa gritar é tipo assim você falava porra galera vamos fazer agora ele precisa gritar tipo é que tá pra tudo dava pior que você depois de conviver com ele você entendia o que significava aquilo naquele momento é porque a própria pergunta já cara mas era uma figura fechinha ele criou um dialeto que ele se comunica com três frases eu preciso gritar igual na França e o não sei o que não sei o que lá ah bicho sei lá isso aqui não tá não sei o que não sei o que lá tipo não tá tão bom as lendas assim de loucura que eu mais escutei sem conhecer as pessoas é de metal né é os nossos metais eram tinham algumas histórias boas vamos dizer assim daria um bom livro daria um bom livro é mas tá vendo essas histórias por exemplo o que a gente tá fazendo aqui né o que eu acho que o Barão pode tá fazendo é justamente isso é cara você quer saber tudo de tudo tem que ser no canal de vocês né certo a gente tem planos playlist podcast canal não a gente até tá fazendo playlist eu acho que a gente faz um pouco menos acho que a galera andou é o lance da pandemia foi um pouco complicado mesmo sabe porque eu fui um dos que mais falei cara eu não vou ficar me arriscando a toa então a gente ficou a gente chegou a cogitar de fazer tipo um podcast uma coisa assim exatamente da gente falando o Suri não é uma ideia que acabou mas a gente chegou a pandemia da gente ouvir as músicas essa ideia pode vir a ser ainda usada mas era da gente ficar ouvindo as músicas com o Suri e a gente contando não só pro Suri que não estava lá como também e ele perguntando eventualmente algumas curiosidades como a gente contando pras pessoas que estão assistindo tipo o que era estar no palco do coisa esse clipe aqui coisas divertidas isso é uma ideia de fato preocupar e trazer a atenção do fã cada vez mais pra nossa página só que cara até meses atrás o Barão não tinha uma página no Youtube isso é muito louco e a gente recebeu agora da Warner há pouco tempo os clipes que nós solicitamos e nos deram então quer dizer a gente está atento que tem que cuidar disso mas cara estava muito tudo muito parado mesmo mas quando eu digo muito parado quando eu digo muito parado eu digo que você muito investimento que a gente fez no show e continuar fazendo muito investimento e não sempre tem um respaldo financeiro pra você ficar investindo tudo que tem que investir agora talvez tem que entrar uma multinacional pra botar uma puta grana eles estão com dinheiro agora seria bom mas talvez esse projeto dos 40 seja uma coisa que a gente possa ter um parceiro mas enfim o lance que a gente vai pra estrada fazer e está atento em relação a essas questões de internet de fato é porque acho que o maior problema foi que criou-se essa distância quando a gente fala porra que o cara não sabia que o Cazuo era do Barão o cara de repente estava ligado no Frejá não estava nem mais ligado tanto no Barão apesar do nome do Barão e tudo então quer dizer a gente está reconquistando isso e os fãs quando chegam nos primeiros minutos na terceira música ele já está na mão da gente se ele chegar no show tem fã que vai bolado com o Suri vai lá pra falar que é uma merda na terceira música o cara já está dentro do sabe já entendeu tudo já viu que é o Barão que está ali isso é uma coisa que porra muito gratificante porque não adiantaria nada a gente fazer tudo isso e chegar lá a galera fala porra está uma merda mas o show está bom para caralho eu acho que está bom talvez para o fã tenha estranheza como o time quando entrou o Frejá a primeira vez de olhar mas cada vez mais não tem hoje em dia os fãs quando os caras entram para mim o Frejá ou o Cazu sei lá o que nesse Nabarão tem que mudar o nome aquelas porra os fãs mesmo já falam porra você não viu o show ainda você não ouviu o Viva você é do caralho então quer dizer e foi uma coragem também do Suri agora para a gente para mim para o Guto e mesmo o Fernando tem que ouvir tudo de novo isso caralho porra tudo está aqui pariu não é fácil não não eu cara o Suri Kato é um cara que eu gosto muito a gente se aproximou muito nos últimos sei lá três anos por conta da Rô e do Filme e eu falo dou muita ideia para ele ele vê todos os vídeos ele lia meu blog tem muita coisa legal de ativação de catálogo principalmente e agora a gente tem no Spotify uma coisa muito legal porque dá para ter a Rádio Barão porque você tem como no podcast inserir músicas de outros artistas e o artista receber direito autoral então estamos aqui é bacana a forma de inclusive de ter uma Rádio Barão cara que não necessariamente tem a música de vocês a gente fez quando foi a gente fez uma playlist agora de 40 músicas cada um escolheu 10 e botamos está lá no e olha eu tenho falado eu falei isso ontem para alguém agora eu esqueci o Spotify está bancando playlists que tem algum apelo não e podcast gente famosa você vê lá tem podcast do Obama do Spring sim bacana então as vezes você chega lá no Spotify e fala cara a gente está afim de fazer um podcast rock and roll meio rádio meio as vezes os caras vão lá e botam a grana sim é bom são possibilidades porque se o rock não está na rádio e tem muita gente que gosta de rock tem demanda para algo assim e o Barão tem isso vocês são é verdade é uma chancela importante é uma chancela e aí de uma hora vocês podem canalizar toda essa galera que está carente de rock para o ambiente para o ecossistema digital de vocês né sim mas a gente está correndo atrás desse tempo que ficou parado cara isso aí é bacana que você está falando mas a gente está atento a isso não é uma coisa que está de bobeira não a gente está atento eu sou um dos caras que participa inclusive mais ativamente do Instagram e das páginas vamos dizer assim mas nessa coisa da comunicação e de postar coisas porque também é uma coisa também complicada porque você vê você se você faz a gente põe um post mesmo num TBT que inclua Frejá o Cazuza não você vai entender porque mas o Frejá aí vem aquele esse cara é o barão de verdade sim super dá para entender você não quer você não quer esconder o cara mas você também se você evidencia demais aí você gera uma coisa que complica entendeu então é uma situação delicada essa coisa a gente ignora a gente põe lá foto com o Frejá põe as fotos relevantes bacanas com o Cazuza tudo isso está tudo ali mas é você quando você está querendo botar essa imagem valorizar essa imagem também da formação atual que na verdade é a formação inclusive que tem uma garotada que está chegando por causa da formação atual inclusive talvez aconteça de novo a mesma coisa aí a gente não sabe não velho vocês tem a questão porra de ter feats né que hoje é importante para uma banda voltar para ele ser cara a gente a gente estava quem não vai querer fazer um feat com o Barão a gente ano que vem está fazendo 40 anos do lançamento do primeiro disco e é na verdade 40 anos do Barão é esse ano mas inclusive até pela pandemia por tudo isso e sempre o Barão mesmo lá nos 10 anos sempre comemorou a partir do primeiro disco oficialmente então a gente vai comemorar ano que vem e a ideia que estamos pretendendo mesmo é isso é uma turnê comemorativa e tem um pouco de tudo que agrada ao fã sabe que contemple a galera que gosta dos lados tem lado B para quem gosta de lado B tem alguma coisa mais acústica para quem curte esse lado tem os grandes sucessos tudo com essa formação que é uma coisa também que mostra também essa formação interpretando o Suri interpretando essas músicas e eu acho que é um projeto bem bacana a gente vai brindar os nossos fãs com isso e nos brindar porque nós vamos estar brindando a isso também porque não é todo dia que comemoram 40 anos quantas bandas comemoram 40 anos vem cá tem disco solo seu saindo isso aí não está fácil para ninguém eu achei legal para caralho tem uma balada ali meio Stones no refluxo eu achei foda para caralho é o Como Você Está tem uma música meio Zeca Pagodinho ali também que é bem bacana do cara que só se fode né é eu não está fácil para ninguém que dá nome ao disco que é uma parceria com o Rogério Batalha que é parceiro do Moacir Luz mas é interessante que essa música na verdade cara ele me mandou a letra pela internet eu não conhecia ele não queria fazer música com ele porque aliás volta e meia alguém manda pô vamos fazer uma música pô será o que eu falei cara não quero compor por internet porque inclusive tem o seguinte o cara te manda a letra as pessoas às vezes não entendem te manda a letra você nem lê a letra nem lê mas tem lá uma frase que você de repente o avião passou por aqui ou ela passou por aqui ou ela passou por aqui de repente você botou uma música tua mesmo sem ter lido a dele e o cara vai achar para o resto da vida que você copiou a dele e usou na tua música ou então você leu não fez a música e aquilo ali entrou no teu subconsciente e lá na frente sem você perceber você não tem nem interesse mesmo de ler não é por desprezo não é por que cara não vou fazer nada vou ficar lendo enfim isso é um fato mesmo sabe mas eu então eu falo antes do cara mandar eu falo não mande não mande porque por diversos motivos eu prefiro não e as ideias estão no ar outra coisa não sei nem se o cara fez aquilo ali de repente é o cara que ele conhece que fez e de repente você é o plagiador quantas vezes você recebeu um negócio atribuído a tal pessoa e não era sequer aquele autor entendeu é enfim por diversos motivos não acho mas ele insistiu aí começou a explicar pô eu sou eu sou sou parceiro do Bacir Luz enfim comecei a ver que ele não era um cara qualquer da internet ele de fato tinha uma história como autor ele é professor também e enfim insistiu e mandou vou te mandar se você não quiser fazer nada beleza aí mandou pelo facebook até e inbox e uma delas era lá não tá fácil pra ninguém eu li essas três eu li ele falou tá bom manda vou dar uma olhada qualquer coisa eu te falo e as outras duas não me chamaram a atenção e tinha essa não tá fácil pra ninguém eu falei opa aí eu falei pra ele li assim tinha umas coisas aí eu falei cara olha só deixa essa aqui comigo as outras eu não vou fazer nada não mas essa aqui deixa comigo e cara semanas depois mesmo depois um dia eu sentei no piano eu comecei ali eu falei pô essa cara veio samba na minha cabeça eu não sei se influenciado pelo lance dele compor também como a Sir Luiz eu não sei eu tomei um susto é um sambão mesmo aí cara e eu não sou compositor de samba e muito menos sambista embora todos brasileiros a gente ouve samba desde que nasceu mas enfim não sou sambista de forma nenhuma e cara ela veio samba antes de eu sustentar o piano ela já tava vindo isso aqui comecei aí eu falei cara agora tem que escalar a minha cabeça tem que botar aqui aí peguei ouvi mais ou menos algum samba pra entender mais ou menos o núcleo ali harmônico né a métrica as métricas aí eu falei ah tá entendi bicho aí fui fazendo fazer eu quero que ter que repetir enfim compus a música e deixei na demo botei uma percussão meio maluca um negócio que eu tinha fiz um loop de alguma coisa acho que era Dom 1 Romão até que eu tinha mas isso não foi usado no disco mas eu digo era uma coisa que eu tinha uma batucada que eu botei e fiz a a harmonia e cantei pum fechei passou isso foi antes da pandemia cara eu cheguei agora esse ano quando eu tava já mixando o disco eu falei cara pensando em nome do disco eu falei porra não tá fácil pra ninguém seria um puta do nome do disco eu falei porra mas a música não tá aí eu falei porra tá na demo e eu tava respeitando bastante assim o isolamento eu falei cara porra não vou pra estúdio agora porque eu queria mudar algumas coisas na letra tinha isso também eu tinha gravado legal mandei um bacana com microfone mas precisava eu tenho aquela placa Apollo sabe enfim tava tudo com som bacana mas só o piano a voz eu falei cara vou ter que gravar algumas coisas de voz de novo porque eu mexi na letra e até que eu queria falar do negacionismo queria mostrar é mas não aguenta mais ouvir já cansou de ouvir o cara não acreditar mais no que diz o doutor né enfim tem isso e porque enfim e o cara eu chamei o Marcelinho da Lua falei Marcelinho cara eu tô meio aqui porra dá pra você me ajudar e fazer o que botar uma percussão botar as programações botar um negócio aí ele tirou esse negócio do Dom Romão e pô gravou lá outros negócios chamou o Gabriel Lodo pra fazer o cavaco todo mundo em casa isolado né é não sei o esquema dele acho que talvez tem no estúdio acho que o cara gravou de máscara ele mostrou uma vez um vídeo mas imagino que também algum certo isolamento mas já foi esse ano já tava começando alguns a serem vacinados e tal e cara e aí depois eu fui gravar gravei na minha casa também as partes diferentes que eu que eu dali a tri e aí a música ficou eu achei curiosa na verdade o que eu mais gostei é da escolha das tonalidades que eu sou chato com isso muitas vezes a gente vê gente cantando fora da região a gente falou até do Cazuza é mas eu achei as tonalidades e a região grave também tem uma coisa bonita não sei se foi proposital mas eu achei tem algumas tem algumas que até eu canto mais não terça que eu gosto o refrão é meio estômago mas os versos eu achei bonito bem cantado é mas tem uma coisa também que bom fico feliz cara eu tô muito feliz com o disco porque mais do que tudo é uma realização sabe botar um trabalho hoje em dia autoral você sabe muito bem o que representa isso eu tô muito feliz porque foi na verdade foi um projeto que começou muito tempo atrás eu sempre ia deixando de lado eu não digo a gravação propriamente mas a ideia o conceito de pô meu disco solo então eu já ia compondo algumas coisas e pô então fui fazer tem música com Arnaldo Antunes que é uma zanzando enfim tem música com Otto que ele participa até desse negócio tem música com Bruno Leveson tem música com Jean Fabra que é uma música aquela época do Buana mas a gente claro mudou bastante virou uma coisa meio blues agora meio uma balada enfim o fato de estar realmente realizando mostrando pra mim claro que eu espero prefiro vou ficar muito mais feliz que as pessoas gostem do disco mas cara não é tão importante porque o fato de ter realizado e chegado ao ponto de conseguir lançar um trabalho que eu tantas vezes priorizei outras coisas isso eu tô eu tô leve cara sabe porque já é um sucesso pra mim como qualquer artista que lança mas esse disco pra mim tem essa é tipo a tampa eu espero fazer outros e não demora tanto mas eu digo você ficou quanto tempo pra realizar esse trabalho solo? muitos anos anos porque veja bem começou uma demo aí faz aí muda as letras eu mudei porque passaram em alguns casos essa do Buana é da época do Buana inédita mas da época do Buana então as letras eu me encontrei com o Jean pra mudar letra mexer em letra entendeu a do Bruno Levinson era num poema dele também era uma música antiga essa aí a composição mas ela era meio uma rumba uma salsa assim virou um ska entendeu quando eu fui gravar esse ano eu falei o que eu achei curioso é que você meio que vai em várias praias que as pessoas não imaginam tem o samba é curioso tem mas cara é tudo muito natural eu anteriormente eu até me incomodava que fosse muito eclético sabe eu não sou esse cara acho que só que eu falei cara eu sou tudo isso aí é mas eu acho também eu sou tudo isso aí acho que tem um elemento além de não ser o compositor o autor mas tem uma a minha alma tá em tudo aquilo ali sabe o artista Maurício tá em tudo aquilo ali o compositor o cantor eu acho que o que eu acho mais legal é que vai estar esse repertório pras pessoas e o legal do digital é que fica atemporal ali ninguém precisa comprar em algum momento o cara vai estar ouvindo uma música do Barão e talvez o Spotify recomende uma sua e quando você vira você tem gente gostando da música é um mundo aberto enfim mas eu espero que quem tiver interesse vai lá procura lá Maurício Barros no Spotify não tá fácil pra ninguém meu amigo a gente já passou de duas horas eu vi eu vi depois eles editam edita nada vai ficar inteiro irmão muito obrigado ter vindo aqui uma honra mesmo viu tá um cara foda boa sorte no projeto 40 anos boa sorte no projeto solo obrigado prazer estar aqui também falando com o pessoal todo e com você já tinha vindo aqui o Fernandão com o Guto num outro formato lá atrás que eu vou chamar o Guto de novo que ele também tá lançando coisa o Guto agora virou arte da solo quando ele tem tempo pro Barão é ele falou que também mas ele também tá lançando vamos esperar lançar veio aqui o Suricato que eu amo de paixão então desejo boa sorte pra vocês pra caralho valeu muito obrigado gente a gente se vê no próximo vídeo valeu